Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vou falar um pouquinho sobre métodos quantitativos. Como a Sarah já disse, é um tema bastante importante, principalmente com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas agora nesse tempo de pandemia, então eu vou estar compartilhando com vocês alguns slides. Então, como temática, nós vamos trabalhar os métodos quantitativos. Nosso plano de aula para hoje é trabalhar com a definição e a conceituação do que é uma pesquisa quantitativa, os tipos de abordagem quantitativa, a população e amostra, tipos de amostragem, técnicas de coleta de dados, especificamente as questões relacionadas a questionários e entrevistas, vou falar das escalas dos scores e como montar um instrumento de pesquisa. Então, para que a gente possa começar a pensar nessa proposta de trabalhar com métodos de pesquisa, nós temos que elaborar um pensamento científico. A partir dessa elaboração do pensamento científico, nós começamos a construir o nosso projeto. Então, o conhecimento só se dá de uma forma absoluta quando sabemos a causa que produz o fenômeno e o motivo, porque não se pode ser de outro modo, e é o saber através da demonstração. Aqui Aristóteles afirma que a gente precisa estabelecer qual é a causa de um determinado problema de pesquisa e por qual motivo a gente vai fazer esse desenvolvimento. Eu gosto de exemplificar com as relações relacionadas à questão da Covid-19, porque é uma temática que está na mídia, né? Então, é uma que a gente tem ouvido no nosso dia a dia. Então, essa questão das causas, a gente tem que estabelecer quais são, o que causa essa infecção pelo coronavírus? E quais são os motivos que fazem nós, hoje, estarmos produzindo pesquisas para que a gente não tenha a disseminação dessa doença ou para que a gente consiga medidas de proteção para a população, como as vacinas. Então, aqui demonstra como a gente poderia estar elaborando esse pensamento científico. Também para que a gente tenha essa elaboração, é importante a gente buscar explicações, rever o que a gente já tem de literatura, o que foi pesquisado anteriormente, às vezes, comparando com outros estudos ou, no nosso caso, que eu estou dando como exemplo, a questão do novo coronavírus, comparando com o que a gente tem de revisão de outras infecções virais, né? Como a gripe espanhola, que é um dos exemplos que a gente tem ouvido também falar. A gente precisa reavaliar sempre, então, não é na primeira busca, na primeira pesquisa que a gente tem um fato confirmado, então, por isso, é necessário a reavaliação. Isso ficou bem evidente com aquele artigo da Lancet, que trouxe a questão da hidrocloroquina, que depois foi suspensa, mas naquele primeiro estudo, ele precisava ter sido feito uma reavaliação pelos pares, para ver se aqueles dados eram extremamente confiáveis. A gente tem que lembrar que tem a falibilidade e os limites da pesquisa, então, a gente não pode, para toda pesquisa, a gente vai esbarrar em limites, principalmente os limites éticos, né? Que nada na ciência é definitivo, então, que a gente pode ter uma nova mudança e que isso é possível, que nada é imutável, então, a gente tem uma modificação de contexto, contexto histórico, contexto social, que pode mudar aquele nosso resultado e que a pesquisa e o pensamento científico está em constante processo de construção, então, que a gente sempre vai estar alimentando esse processo para que a gente desenvolva novas pesquisas. É importante que, para desenvolver uma pesquisa, a gente tenha uma fundamentação teórica, e para que essa fundamentação teórica seja uma importante, a gente precisa saber o que se sabe sobre determinado assunto a ser pesquisado, o que não se sabe e como podemos chegar a essa resposta. Para isso, nós vamos fazer uma revisão de literatura, para tentar descobrir o que foi encontrado por outros autores, para que a gente possa ver o que ainda não foi, ou aonde tem uma fragilidade de pesquisa, e também vamos formatar um método, um método de pesquisa, né? Então, para que a gente consiga chegar a essa resposta. Então, a gente procura, né, os argumentos de autoridade sobre a pesquisa, mostra através de uma, um repertório de literaturas para dar suporte à sua proposta de trabalho, para que a gente consiga desenvolver esse projeto. Além disso, nós precisamos estabelecer uma linha de pensamento. Então, é importante que a gente saiba para onde nós queremos chegar. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com as questões relacionadas ao coronavírus, a gente tem que definir o que que a gente quer pesquisar. Um projeto que eu estou desenvolvendo é em questão à saúde dos trabalhadores. Então, nessa linha de pensamento, eu quero pesquisar as questões relacionadas às medidas de proteção, as questões relacionadas à ansiedade, as questões relacionadas à lesão de pele e as questões relacionadas a sobrecargo e evito de trabalho. Então, nessa minha proposta de estudo, quando eu for fazer a minha fundamentação teórica, eu vou precisar basear na literatura todos esses itens que eu citei, para que eu possa fazer uma proposta e essa proposta possa trazer informações de outros autores acerca do tema. Exemplo, quando eu falo sobre carga de trabalho dos trabalhadores de saúde, esse não é um tema novo. Ele, antes da pandemia, já era discutido em outros cenários. Então, eu vou atrás da literatura, nas bases de dados, né? Cielo, PubMed, Medline, VVS, e nessas bases de dados eu vou fazer uma revisão de tudo que foi escrito sobre sobrecarga de trabalho antes da pandemia. Durante a pandemia, né? Que eu já tenha alguns artigos publicados. Então, eu também vou ter que buscar esses artigos para ver se falam sobre isso. O que alguns artigos já apontam? Que talvez exista essa sobrecarga, né? Porque ela já era uma consequência de um processo de trabalho fragmentado e agora, com o adoecimento dos trabalhadores de saúde, ele vem aumentando. Então, isso vai mostrar que essa minha hipótese que existe uma sobrecarga de trabalho pode ser pesquisada porque existem argumentos para isso. Além disso, o que eu posso acrescentar a esse tema? Então, o que a gente percebeu com a busca na literatura? Que existem situações sendo vivenciadas pesquisadas pelos trabalhadores de saúde, que mostram que com o adoecimento dos trabalhadores por causa do Covid, está tendo um grande número de afastamento desses trabalhadores do seu trabalho e, com isso, os colegas que ficam nas equipes acabam se sobrecarregando. Além disso, outra constatação, né? Sobre esse tema é que o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde no atendimento ao paciente portador de Covid-19 é um trabalho que exige uma assistência maior, porque esse paciente existe em cuidados específicos que mostram, que sobrecarregam o trabalho executado por esses trabalhadores. Então, aqui só para a gente mostrar como a gente poderia fazer a fundamentação teórica de um projeto de pesquisa. apresentação dos principais conceitos que embasam o tema do projeto. Então, por isso é importante a gente trazer o que eu vou trabalhar nesse projeto de pesquisa. Além disso, a importância do método científico para a ciência. Então, o método científico tende a reduzir a influência da parcialidade do pesquisador sobre o fenômeno a ser investigado e ainda esclarecer e distinguir o conhecimento científico de outros conhecimentos. Então, através desse método científico, a gente tenta mostrar qual é a influência que o pesquisador tem na pesquisa e assim diminuir essa parcialidade. Então, eu não posso trazer aqui a minha opinião pessoal, eu tenho que trazer o que eu investiguei e o que eu não esclareci através do conhecimento científico. Então, para se fazer ciência, é necessário investigar e distinguir quais são conhecimentos produzidos pela pesquisa e não somente trazer a minha opinião pessoal, tá? Além disso, na ciência, a gente não há ciência sem o emprego de um método. Então, para isso, nós devemos estabelecer qual método de pesquisa vamos utilizar. No caso, nós temos dois tipos de métodos científicos, o qualitativo e o quantitativo, né? Então, nessa nossa aula, nós vamos trabalhar o método quantitativo. Então, para trabalhar esse método científico, a gente tem que saber qual é a importância dele para a ciência, né? Então, mas não devemos crer que existe apenas um caminho a ser seguido, é aquilo que eu comentei agora há pouco. Existem diferentes métodos, né? Os métodos quantitativos, os métodos qualitativos, os quantitativos eu vou explicar mais para frente. E essas distintas trajetórias utilizadas devem ser determinadas pelas exigências do objeto da pesquisa e dos diferentes campos da ciência, como uma definição de um campo de investigação específico, tem uma perspectiva própria e um conjunto de procedimentos que contribuirão de modo mais apropriado para conhecer certa realidade. Então, por isso, a gente precisa conhecer todos os métodos para poder definir qual vai ser melhor para o nosso projeto de pesquisa a ser desenvolvido. Então, o método científico é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Então, quando a gente caminha através de um método científico, nós vamos tentar alcançar os objetivos pelos quais nós propomos a nossa pesquisa. Mas é importante a gente lembrar que, às vezes, a gente põe lá um objetivo no nosso projeto de pesquisa, dos quais a gente não alcança. E isso não é ruim, porque, às vezes, nós pensamos numa hipótese que ela foi... No estudo, a gente mostrou que ela não é válida. Então, isso é um resultado, mostrando que, por aquele caminho, nós não devemos pesquisar mais. Então, isso é importante a gente comentar, porque, muitas vezes, as pessoas acham que, com o método científico, ou com o projeto de pesquisa, nós só temos que chegar a resultados que consideramos positivos, né? Que vão trazer novas pesquisas. Mas a gente também pode chegar a resultados que mostram que aquele caminho não deve ser mais seguido, que a gente tem que ir atrás de outros. É o caso, né? Estou citando aqui a cloroquina, que diversos estudos têm apontado que ela não serve para o tratamento do COVID, mas ela serve para o tratamento de outras doenças. Então, isso é importante. Então, a gente precisa fazer, detectar esses erros para que a gente tome as decisões mais acertadas possíveis e porque esse estudo possa ser replicado em outros cenários. Além disso, o Gil apresenta o método como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotadas para se atingir o conhecimento. Então, é importante que a gente entenda que o método, ele tem o objetivo, que é fazer esses procedimentos intelectuais e técnicos, para que a gente consiga chegar a um objetivo que é atingir um conhecimento, seja ele positivo, seja ele negativo, naquele cenário, ok? Bem, além disso, Marconi e Lacos comentam que o método científico pode ser considerado uma teoria de investigação, que cumpre etapas. Então, quando a gente pensa numa pesquisa, a gente tem que seguir uma receita de bolo, né? Um método. E esse método é colocado através de passos, né? Então, o primeiro passo, a gente vai observar uma realidade. Nessa observação, né? Nós vamos ver o que está acontecendo, o que chama a nossa atenção para que a gente possa fazer aquela pergunta, aquele problema que a gente queira responder. Então, a gente tem uma segunda etapa, que é a etapa do problema. Após uma observação para a qual não se encontra explicação imediata, é formulado um problema. E esse problema vai ter, para responder esse problema, eu vou ter que gerar uma coleta de dados. Nessa coleta de dados, eu vou recolher informações sobre aquele determinado problema. Então, como que eu vou fazer? Através de literatura, através das discussões, através de uma entrevista, através de observações, para que eu possa criar as minhas hipóteses, né? Com base nesses dados, a gente vai formular uma explicação provisória para o problema, que é a hipótese. E, através da comprovação dessa hipótese, nós vamos gerar novas investigações que podem envolver a planificação e a realização de experiências. Então, que aí seria a minha quinta etapa. Na sexta etapa, né? A gente vai fazer uma observação se aquilo ali funcionou, aquela pesquisa, a gente percebe se teve resultados positivos ou negativos e vai fazer uma nova hipótese, né? Através da conclusão, a gente vai estabelecer se ela estava certa, se ela não estava certa e como que vai surgir o nosso novo problema. E esse é o método. Então, o método tem que seguir etapas e essas etapas devem ser seguidas, né? O Lincoln perguntou, o artigo da Lance, chamado hidroxicloroquina ou cloroquina com o SEI. Existem as duas nomenclaturas, tá? Depois eu até posso, na próxima aula, trazer para vocês o artigo, até para a gente falar um pouquinho sobre ele, que eu acho que ele foi importante para essas discussões, ok? Além disso, né? Com relação ao método ainda, o estudo dos métodos consiste no procedimento racional, arbitrário, de como atingir determinados resultados. Então, na ciência, os métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de início, o início do pensamento em sistemas, traçam de modo ordenado a forma de proceder dos cientistas ao longo de um percurso para alcançar um objetivo pré-estabelecido. Então, quando a gente está montando o nosso projeto de pesquisa, nós temos que determinar o título provisório, provisório, perdão, um tema, qual vai ser a nossa questão que vai notear, né? Nossa questão, problema, quais serão os nossos objetivos e, através da definição dos nossos objetivos, nós vamos definir qual será o nosso método, tá? Então, para isso, a gente tem que, o método científico apresenta um caminho que determina o resultado a ser encontrado, amostra a seleção de técnicas que informa a ação do pesquisador, então ele vai estar dizendo como que foi feito, passo a passo, cada etapa do seu projeto, para que a gente possa fazer uma conclusão, seja um projeto de mestrado, um projeto de doutorado ou apenas um projeto de pesquisa. Ele também vai revelar um conjunto de procedimentos racionais na busca de conhecimentos válidos, vai expor o modo indicando como os procedimentos são determinados de forma regular, explícita e passível de ser repetida para se obter o desejado, indicam uma ordenação dos procedimentos a serem seguidos para se chegar a um fim e é responsável pela eficácia da investigação. Então, num projeto de pesquisa, o método é a parte mais importante, porque ele tem que estar bem definido, bem estruturado, para que a gente possa atingir os nossos objetivos dos quais nós nos propomos naquele projeto de pesquisa. Então, às vezes, isso é uma das coisas que eu falo para os meus alunos de mestrado e doutorado nas aulas, que não adianta a gente ter pressa na qualificação se a gente não tiver com um projeto que a gente chama redondo, né? Um projeto com método bem delineado, porque esse método é o que vai nos nortear para a sequência do projeto. Então, às vezes, perder um tempo maior para fazer um método vale a pena, tá? E para que a gente consiga alcançar os nossos resultados, então isso é um diferencial na hora que a gente faz um projeto de pesquisa. bem, os elementos para o delineamento da pesquisa, então a gente precisa de um método estruturado e sistematizado, então a gente tem a classificação dos estudos científicos, a questão da dinâmica dos conceitos e definições. Então, o que que eu vou pesquisar para que eu tenha um método estruturado e sistematizado? Quais são as perguntas que eu devo fazer para conduzir esse método? Então, eu sempre tenho que pensar quais procedimentos eu devo utilizar nos meus estudos, né? Então, eu vou fazer que tipo de técnica de pesquisa? Que tipo de pesquisa eu irei conduzir? Vou fazer uma experimental, uma observacional, uma descritiva? Quem ou o que eu vou investigar? Então, eu vou investigar uma população, eu vou falar sobre um perfil, vou criar critérios de seleção, qual vai ser o meu universo? Vai ser a população de um bairro, vai ser de um distrito? Ou vai ser uma amostra? Quais técnicas de coleta de dados e instrumentos que essa técnica precisa, né? Então, tem métodos que eu preciso ter uma técnica de coleta de dados específicas. Como eu faria o tratamento desses dados? Que tipo de análise eu usarei? Então, todas essas perguntas devem ser feitas na hora que eu estou construindo o meu método de pesquisa, né? Então, é como, com que, onde e quanto eu vou poder estar fazendo. Então, é importante a gente lembrar que essas perguntas devem ser utilizadas durante a construção do método. Aqui, vale lembrar que algumas técnicas de coleta de dados vão ter a utilização de softwares para análise. Então, eu também devo pensar qual software eu vou utilizar para aquela análise daqueles dados que eu vou coletar. Então, é nessa etapa que a gente já pensa quais são as formas de fazer a análise desses dados, os softwares que serão utilizados para análise e também quais são as variáveis que eu vou pesquisar, né? Que eu vou estudar. Então, é nesse momento que eu vou definir. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as questões relacionadas à pesquisa quantitativa. É importante frisar que existem diversos tipos de pesquisa quantitativa. Eu vou elencar alguns aqui, porém eu sei que já tem alguns que acabaram não sendo colocados devido à fonte que eu utilizei de pesquisa para fazer essa aula, mas eu vou citar eles durante a nossa aula, tá? Além disso, a questão da pesquisa, então, quantitativa, o que a gente quer com uma pesquisa quantitativa? Nós queremos que os resultados dessa pesquisa sejam quantificados, que eles sejam transformados em números. Mas, aqui entra um detalhe, esse número tem um número bruto, nós temos um número, a frequência relativa, nós temos as taxas, nós temos os índices, nós temos as razões, e que número que eu quero? Aqui é importante a gente saber também, tá? Eu estava comentando antes da aula, uma questão que tem chamado bastante atenção, é que aqui no município de Curitiba se divulga sempre a taxa de ocupação de leitos de UTI. E todo mundo fica, nossa, tá em 89%, tá em 90%, tá em 50%. Mas, será que esse número é confiável? E se eu for deixar essa pergunta para vocês, porque é importante a gente repensar. Eu comentei, por que esse número não é confiável? Porque toda semana, se vocês estão acompanhando as questões sobre a taxa de ocupação de leitos, você vai perceber que os leitos de UTI são ampliados. Então, essas taxas, elas vão se modificando. Então, é interessante a gente fazer um cálculo que traga para nós uma taxa de incidência, que a gente pode falar que tem um denominador. Porque se eu não comparar com o número de leitos que eu tinha disponível, eu tenho um número fictício. Então, eu não posso utilizar isso como um parâmetro para dizer que Curitiba sempre teve uma taxa mediana de ocupação de leitos no COVID, porque eu estou tendo um aumento geral durante esse período, tá? Aqui é só para a gente lembrar que, para fazer o cálculo, na pesquisa quantitativa, a gente não pode ficar simplesmente na frequência absoluta e na frequência relativa, tá? As amostras geralmente são grandes e representam a população. Então, assim, os resultados constituem um retrato real de toda a população ao alvo da pesquisa. Então, quando eu começo uma pesquisa quantitativa, eu vou ter que fazer um cálculo de amostragem, se não for trabalhar com a população toda, para que eu saiba qual é o número que vai representar aquela população. Eu vou falar um pouquinho mais de amostragem, mas no final da aula. Mas é importante a gente lembrar isso, que a amostra, ela tem que ser representativa. Não adianta eu ter feito coleta, por exemplo. Eu tinha uma projeção de fazer 960 coletas de dados para ter uma amostra representando a população em determinado estudo. Mas eu não consegui fazer essa coleta. Eu fiz a coleta com 300 pessoas. Essa coleta, essa amostra, vai poder responder a minha pergunta? Então, isso é uma questão que não vai poder responder. Você não vai ter a amostra ideal para responder as questões que você tinha se proposto, tá? Com relação à pesquisa, se centra na objetividade. Então, na qualitativa, ela é bem objetiva. A gente brinca que é uma receitinha de bolo, se você errar uma medida, desanda. Então, por isso, tem que estar bem definido, né? Todos os seus critérios no seu método. Além disso, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise dos dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Então, na pesquisa qualitativa, a gente vai trabalhar muito com a análise dos dados brutos, tá? Além disso, com relação à pesquisa quantitativa, ela recorre a uma linguagem matemática que descreve as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, tem suas raízes no pensamento positivista, lógico, tendem a enfatizar no seu sim dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Por outro lado, salientam os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana para aprender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno. Então, aqui é importante dizer que a gente vai passar para uma linguagem matemática que vai ser usada uma linha de raciocínio dedutivo que vamos ter a questão de poder se alientar aos aspectos individuais da experiência humana dentro de um contexto de totalidade. A gente utiliza procedimentos estruturados e instrumentos formais para a coleta de dados. Para a coleta de dados, a gente precisa ter condições de controle, então a gente vai falar um pouquinho disso lá quando eu falar sobre as técnicas, né? Principalmente a questão do questionário, que a gente tem uma condição melhor de controle porque a gente faz um pré-teste desse questionário. Também a gente vai enfatizar a objetividade na coleta e na análise dos dados, então essas perguntas muito pessoais a gente acaba não conseguindo estar quantificando. Claro que a gente sabe que algumas pesquisas qualitativas já têm softwares que conseguem quantificar essa apreensão do subjetivo, mas ainda tem algumas situações que a gente precisa centralizar no quantitativo porque a gente ainda trabalha com um grande número de pessoas, tá? Os instrumentos são testados quanto à sua confiabilidade e validade antes da coleta de dados, propriamente dita. Então, toda vez que a gente vai fazer a coleta de dados, antes de começar ela, a gente faz um estudo que a gente chama de estudo de noto, ou um pré-teste com esse questionário para ver se ele está adequado com as informações que nós precisamos e, além das informações, se ele contempla também a questão da análise de dados, que é uma das questões que eu vou abordar mais no final da aula. A análise de dados numéricos também é apresentada através de procedimentos estatísticos, então, por isso que é muito importante fazer um instrumento que possa te dar essas análises após, então, por isso a gente já deve pensar o que a gente quer fazer de associação, de comparação ou de correlação entre os dados para que esse questionário seja efetivo para a coleta de dados. Também vamos estar estabelecendo relações, testando e validando hipóteses com a probabilidade estatística e verificando a teoria. Com relação aos tipos de pesquisa quantitativa, então, vocês vão ver que existem vários, aqui eu trago alguns, existem os da epidemiologia que eu acabei não colocando aqui, mas eles estão em todos. É importante a gente pensar que, durante uma pesquisa, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, nos estudos que eu separei, nós não usamos um tipo só. Então, quando eu falo de uma pesquisa quantitativa, eu posso estar fazendo ela com vários tipos que estão aqui nesse quadro. Então, como assim? Eu posso trabalhar uma pesquisa descritiva, prospectiva, de intervenção terapêutica. É uma pesquisa. Eu posso pegar um estudo de caso retrospectivo de uma intervenção diagnóstica. E assim por diante. Então, eu posso estar misturando essas três coluninhas aqui entre as pesquisas, e eu já apresento isso para vocês. Então, como estudos descritivos, nós temos as pesquisas descritivas, a pesquisa exploratória, os estudos de caso, survey e a pesquisa bibliográfica. Nas pesquisas observacionais, nós temos o estudo prospectivo, o estudo retrospectivo, o transversal, o longitudinal, o estudo de caso controle e o estudo de corte. Aqui entram os estudos epidemiológicos também, tá? Mas se a gente for ver quais são os tipos de estudos, eles acabam entrando nesses que eu citei aqui. E na pesquisa experimental, nós temos a pesquisa clínica, o estudo clínico, o de intervenção terapêutica, o de intervenção diagnóstica, o randomizado, o cego e o duplo cego. Os estudos descritivos. Então, na pesquisa descritiva, ela tem como propósito observar, descrever, explorar, classificar, interpretar aspectos de fatos ou fenômenos. Busca-se frequências, características, relação e associação entre as variáveis. Aqui eu gosto de mostrar a pergunta do Tom ali. É uma pergunta que é importante, que faz parte desse momento da aula. Ele coloca, é o caso de informar número de casos de COVID e comparar com outros países? Sim. Quando eu penso numa pesquisa descritiva, e eu vou fazer uma observação, eu preciso estar observando o dia dessa infecção. Por exemplo, nos casos da COVID, a gente, quando vai fazer uma comparação entre Brasil, Estados Unidos e China, a gente tem que comparar a data que começou a infecção. Então, vamos dizer, no Brasil começou 16 de março, por exemplo. Então, 16 de março é o dia 1. Hoje, a gente estaria 110 dias, mais ou menos, depois. Então, nesse mês, 110 dias depois dessa, que começou o número de casos, é que eu vou comparar com os outros países. Então, nos Estados Unidos, começou no dia 24 de fevereiro. Quando deu 110 dias, eu comparo. China, começou no dia, foi lá em dezembro. 110 dias depois que começou, eu comparo. Aí, eu tenho uma comparação no mesmo dia. Então, é o dia depois que começou a transmissão do COVID-19. Então, isso que a gente tem que comparar. A gente não pode comparar, por exemplo, dia 24 de junho. Eu não posso comparar hoje com a Itália, por exemplo, porque a gente está numa curva diferente. na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais de variáveis, de análise de dados. E aí, eu trago essa questão das datas das infecções, ou, só para a gente poder mostrar melhor essa pergunta, tá bom? Então, eu acho que ela foi bem interessante. vou falar sobre o EN e a amostra daqui a pouco, tá? É o nosso segundo momento de aula, Aline e Luciana. Então, voltando aqui, e eu gosto de falar bastante, então, eu vou tentar, né, seguir os slides, senão a gente acaba indo mais para frente no que está programado. A questão da pesquisa descritiva, eu gosto de comparar com o boletim epidemiológico. Então, quando eu solto um boletim, a gente tem uma descrição. hoje ocorreram tantos casos de óbitos, tantos casos de novas infecções, tantos casos, né, eu tenho uma descrição aí, ok? Mas, quando eu quero fazer uma pesquisa exploratória, eu pego aquele boletim, olha o número de casos, né, isso a gente está fazendo aqui em Curitiba, principalmente agora que a curva aumentou, saiu ontem nos jornais, né, no G1, tudo. Então, se dá, podem dar uma olhada lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar os números que eu tenho hoje nesse boletim e vou pensar o que aconteceu 15 dias atrás. Opa, 15 dias atrás em Curitiba houve a liberação de parques, praças, parques, praças ou houve a liberação do comércio. Então, por que eu tenho um aumento na minha curva de infecção? Porque eu tive uma medida de afrouxamento do isolamento social. então, isso vai ser a questão da exploratória. Então, que eu vou tentar esclarecer e proporcionar uma visão geral de dimensões ampliadas acerca de um determinado fato. Então, busca saber como determinado fato ou fenômeno se manifesta e o que interfere nele com as variáveis que se interrelacionam. Então, eu acabo indo lá vendo essa questão. Então, eu volto lá no meu boletim e vou tentar descobrir o porquê que eu tenho esses resultados hoje. Além disso, a gente tem as técnicas de coleta de dados, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente, para esses estudos descritivos, a gente precisa ter um questionário de entrevista, pode fazer um estudo de pontuários, uma aplicação de escalas, de formulários e outros instrumentos que permitam respostas a serem mensuradas. Além disso, a gente tem aqui um exemplo, esse aqui é um artigo que saiu de uma pesquisa quantitativa exploratória referente à busca na internet sobre medidas de enfrentamento à Covid-19 no Brasil. Descrição de pesquisas realizadas nos primeiros 100 dias de 2020. Então, essa pesquisa, ela traz ali, trata-se de uma pesquisa quantitativa exploratória que descreveu as buscas realizadas no Google sobre temas relacionados à pandemia do Covid-19 e medidas de contenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Então, em 2018, a quantidade de brasileiros que acessavam a internet atingiu 70%, o equivalente a aproximadamente 127 milhões de pessoas. Na região sudeste, teve 75% dos habitantes que tinham acesso à internet, na nordeste, 64%. Nas demais regiões, 70% dos habitantes tinham acesso à internet. foram analisados 20 termos relacionados à Covid-19, utilizando uma ferramenta do Google, uma interface para acessar os dados de busca, e nesses dados, eles conseguiram fazer um estudo, mostrando o quanto cada pessoa buscou sobre esse determinado tema. sistema. Então, isso aqui é uma pesquisa publicada numa revista de epidemiologia e serviços de saúde, agora, em 2020, que mostra como a gente pode fazer uma pesquisa quantitativa exploratória de algumas situações que a gente não esperava. Então, o Adélio está me perguntando quem que trabalha esse tipo de pesquisa quantitativa, quem são os autores que trabalham essas classificações? Esse livro aqui, Adélio, depois eu posso passar, está nas referências da aula, mas esse é um livro muito bom, que é o Fundamentos de Metodologia Científica, do Marconi e Lucon, Lacaques, perdão, de 2017, mas está lá na nossa referência, ok? Então, o Adélio está perguntando, eu vou falar um pouquinho de revisão sistemática e revisão integrativa. Adélio, então existe uma forma assim da gente quantificar o número de artigos publicados sobre a COVID durante um mês. e aí a gente só tem que fazer uma busca via biblioteca desses artigos para que a gente possa fazer uma publicação e dar um trabalho bastante. Tem uma professora nossa, a professora Fátima Motovani, que estava fazendo uma pesquisa nesse sentido e ela já tinha coletado mais de 900 resumos de artigos sobre a COVID-19, só para você ter uma ideia. Então, a Mariana está fazendo uma afirmação que a gente conhece sobre a COVID que é mais alta a taxa de crescimento nas pessoas do que o número de capacidade de leitos de internação. Isso é verdade, não tem como a gente aumentar o número de leitos. Eu gosto muito daquele biólogo, talvez, como não era, talvez para a próxima aula até posso trazer ele, que ele traz aquelas projeções geométricas, né? Então, o COVID ele faz uma projeção geométrica, por isso que a taxa de infecção é tão alta. Com relação aos estudos descritivos, então, a gente tem um estudo de caso, que são as descrições detalhadas de um só caso ou de alguns casos. É uma forma importante de apresentar casos novos ou raros ou associações de doenças à comunidade científica. Aqui eu só quero fazer um pedido de desculpa, eu acabei não colocando as fontes nos slides, mas eu coloquei todas as fontes no final dos artigos. Eu preparei essa aula ontem e acabou não dando tempo, tá? Mas lá no final vocês vão ter todas. É importante a gente falar desses estudos de casos porque eles que dão o primeiro indício de uma doença. Aqui no Brasil teve um ano retrasado, se não me engano, em 2018, a gente teve a descoberta da chikungunya e da zika. E foi através de estudos de casos de uma médica pediátrica lá do Nordeste, se não me engano, do Rio Grande do Norte. ela começou a fazer a associação dos números de microencefalia com as crianças, com a mãe tendo contraído a zika durante a gestação. Então, isso, através dessas descrições, é que se vai se investigar mais a fundo se aquilo é sim a causa, como a história daquela doença, e aí a gente vai melhorando a pesquisa, tá? Aqui eu trouxe um artigo sobre a questão da desinformação a respeito da cura para o coronavírus no Twitter, né? Então, para vocês verem que tem de tudo publicado, tá, gente? A questão da COVID, a gente acaba encontrando diversos artigos e um deles foi um estudo de caso falando sobre a questão da cura para coronavírus que foi replicada como uma desinformação a respeito sobre essa doença, tá? Para quem quiser depois pode ler um pouquinho melhor, fala quais são as causas disso, né? É um preprint da Cielo. Com relação aos estudos de survey ou de levantamento de campo, é um tipo de pesquisa geralmente utilizado para responder as questões associadas a opiniões, a valores e ao comportamento de pessoa. Utiliza uma amostra da população permite a descrição das variáveis isoladamente ou a partir de associações pela redução de dados e as medidas de associação. Então, aqui é um artigo argentino, tá? Que fala sobre as emoções, preocupações, inflexões frente à pandemia. Ele traz como um levantamento, então, entre as pessoas sobre como elas estão se sentindo em relação à pandemia. É importante dizer que esse levantamento de campo, esse survey também é usado em pesquisas de opinião, né? Quando o Datafolha ou o Ibope também utilizam esse tipo de pesquisa para levantar intenções de votos ou como salgouverno e assim por diante, tá? Então, esse aqui é só um artigo que foi publicado na revista Ciências e Saúde Coletiva agora em junho, né? Falando sobre a questão das emoções, das preocupações, das reflexões sobre a pandemia. Além disso, a gente tem a pesquisa bibliográfica, então, aqui que alguém me perguntou sobre fazer a busca dos artigos de um mês, né? Então, aqui eu trouxe duas pesquisas bibliográficas que utilizam a literatura para estudar aspectos de diversos temas, né? Mas, nesse caso, eu acabei centralizando nos casos relacionados à COVID-19, até para ficar um tema mais atual, de domínio público, né? Então, todo mundo está falando sobre isso. Então, o primeiro estudo é um estudo sobre a máscara de tecido na contenção de gotículas respiratórias, onde é feita uma revisão sistemática. Então, para isso, eles consultaram as bases de dados da Cochrane, PubMed, Embase e Lilacas e a literatura cinzenta, tá? Para procurar os artigos que falavam sobre a máscara de tecido como contenção de gotículas, tá? E aí, eles encontraram um número de artigos, né? Que falavam sobre isso e tiraram sua conclusão, né? Que ali, o uso de máscaras de tecido possibilita uma barreira contra gotículas quando comparada a nenhuma máscara. A máscara é um recurso adicional na prevenção e deve ser associada à etiqueta respiratória, higiene das mãos, distanciamento social, isolamento dos casos, tá? Então, aqui já tem uma revisão sistemática sobre isso. Perdão? E aí, o outro que traz a questão é uma revisão integrativa, né? Se você for fazer uma busca rápida, que nem aquele aluno ali perguntou, de um artigo num mês, para publicação, a revisão integrativa ela é mais rápida, ela tem menos critérios, a sistemática já é um pouquinho mais complicada de se fazer, tá? Então, na revisão integrativa, eles fizeram uma busca para avaliar, né, as consequências na saúde mental advindas do perigo de isolamento durante a pandemia e de pronunciar estratégias para enfrentamento para amenizá-las. Então, fizeram uma revisão integrativa, que foi busca científica nas bases de dados Medline, PurviMed, EuropeVMC, Lilacs e Cielo. Foram usados escritores como Covid, isolamento, pandemia, saúde mental e, no final, encontraram 48 publicações que atenderam os critérios de legitimidade e foram selecionados para compor esse estudo. No resultado, eles acharam algumas situações e concluíram que o estudo permitiu refletir sobre a necessidade de garantir uma comunicação clara e informativa sobre estratégias para redução desses sintomas de sofrimento psíquico, além de fornecer o suporte psicológico e social fundamental para esses indivíduos de vulnerabilidade. Então, acho que é importante a gente fazer essas pesquisas, elas são pesquisas que a gente chama rápidas, que você pode estar executando. É importante para quem tem interesse em fazer uma revisão integrativa, ver, que nem pegar um artigo como esse, ver como foi feito, porque existe um, como que eu posso dizer, modelo, né, de como fazer, um passo a passo. Então, aí você vai ter que ser debruçado nessa metodologia para poder fazer a revisão integrativa. O que que eu digo para vocês que a publicação dos artigos relacionados a COVID-19 está mais tranquila, assim, vamos dizer, até mais fácil em relação a outros artigos que a gente manda. Eu sei que todos aqui estão no mestrado, doutorado, no pós-doc, não são docentes, estão, precisam fazer suas publicações, então isso também ajuda. Aqui eu vou entrar um pouquinho nos estudos observacionais, então a gente tem por finalidade de ver e registrar sistematicamente e fielmente partes, circunstâncias e situações concretas, então nesses estudos a gente tem o estudo prospectivo, estudo retrospectivo, estudo transversal e estudo longitudinal. No estudo longitudinal a gente tem o estudo de corte e o estudo de caso controle. Então agora eu vou começar a falar sobre cada um deles, tá? Nos estudos prospectivos eles são criados sob grupos que serão seguidos por um período determinado de tempo para observar num desfecho. Então aqui vale lembrar assim, eu tentei ontem procurar os artigos mais recentes que tinham sobre a temática, né, que nem eu comentei com vocês, relacionada com o vídeo de 19. Entretanto, não é todos que eu consegui, então alguns estudos eu vou mostrar o que a gente encontrou. Então aqui é um estudo que traz a questão de identificar o conhecimento entre a taxa de adesão ao protocolo de cirurgia segura pelos cirurgiões e a incidência dos eventos adversos relacionados à operação além do conhecimento dos pacientes sobre o protocolo. Nesse estudo os autores utilizaram dois estudos, né? Lembra que eu comentei que a gente pode misturar os estudos, né? Então foi usado o estudo transversal e o estudo prospectivo. Para isso eles usaram um instrumento que fazia a coleta do perfil sociodemográfico de 68 cirurgiões em residência que abordava o conhecimento e adesão desses ao protocolo de cirurgia segura, tá? 82 pacientes também foram entrevistados e o ambiente da cirurgia foi avaliado. Então os dados foram analisados de maneira descritiva, foi feito um teste, né? Nesse caso eles usaram o teste de razão das chances com índice de confiança de 95% e como resultados eles tiveram que parte dos cirurgiões demonstram que apesar do contato com o protocolo durante o período de formação houve uma deficiência e adesão ocasionando eventos adversos como o uso de equipamentos não calibrados ou presença de corpos estranhos nos equipamentos como brocas e canetas. Além disso foi constatado que em pacientes já anestesiados as falhas foram percebidas e reparadas antes do começo do procedimento. No caso dos pacientes eles mostraram conhecimento quanto a cirurgia e queriam realizar porém não sabiam a duração da mesma ou tinham sido introduzidos à equipe cirúrgica. Conclusão que houve falhas na dinâmica e na adesão de algumas etapas do protocolo prejudicando a lateralidade no processo e a segurança do paciente. Então o estudo prospectivo tenta observar daqui pra frente. eu vou começar a coletar o dado depois da aprovação do comitê de ética e esse dado vai me trazer um resultado que foi isso que foi feito aqui. Ele também é uma foto daquele momento porque ele é um estudo transversal que eu vou falar um pouquinho mais pra frente mas ele traz uma realidade que estava acontecendo com essa equipe cirúrgica então por isso é importante a gente fazer esses estudos prospectivos. além disso a gente tem o estudo retrospectivo então os sujeitos da pesquisa são selecionados pela presença dos esfechos aqui eu trouxe um estudo sobre a questão da imunização então dos erros de imunização notificados em um sistema de informação online esse estudo é um estudo retrospectivo realizado com dados do sistema de informação de vigilância de eventos adversos pós vacinação foram calculadas as frequências e as taxas de incidência dos erros os testes utilizados foi o binominal e o pi quadrado foram utilizados para verificar diferenças nas proporções das variadas os resultados foram analisados 501 erros a maioria envolvendo doses de rotina sem evento adverso pós vacinação em crianças menores de 5 anos os tipos de erros mais frequentes foram inadequação na indicação do imuno biológico intervalo inadequado entre doses e erro na técnica de administração aqui tem uma taxa de incidência de global de erros que foi de 4,5 para cada 100 mil doses aplicadas as maiores incidências da vacina de rotina foram para a vacina antirrábica humana papiloma vírus humano clipe-se viral a taxa de incidência de erros com eventos adversos pós vacinação foi de 0,45 para cada 100 mil doses aplicadas como conclusão verificou-se que o erro da imunização são uma realidade a ser enfrentada pelos sistemas de saúde porém são passíveis de prevenção por meio de intervenções como adoção de protocolos e checklists e educação permanente de saúde então esses estudos retrospectivos eles são muito úteis para a saúde pública porque nós conseguimos evidenciar as fragilidades daquela política de saúde ou daquele sistema de notificação ou mesmo daquele programa eu também trabalhei com estudo retrospectivo na tese doutorado no qual eu fiz uma análise de uma base populacional então foram 287 mil casos e nisso de um sistema de informação então nisso a gente consegue demonstrar aonde ainda precisa ser melhorada a ficha de notificação ou como a gente precisa estar treinando as equipes de saúde então esses estudos tem esse propósito né encontrar as fragilidades de um sistema para que a gente possa estar melhorando então no estudo transversal é quando a exposição e os fechos são avaliados juntos no mesmo ponto de tempo aqui a gente fala que é uma fotografia eu tiro uma foto e naquele momento eu vou fazer a avaliação eu trouxe aqui a questão de um estudo transversal que foi desenvolvido na Colômbia que fala sobre o estresse percebido com o COVID tá então o estudo teve como objetivo conhecer a prevalência algumas variáveis associadas à percepção de estresse relacionadas à pandemia da COVID-19 em uma amostra de adultos colombianos os autores desenharam um estudo transversal os adultos responderam uma versão modificada de um instrumento de uma escala de estresse para a COVID que apresentou um alfa de Colbert de 0,86 um total de 406 adultos concordou em participar a idade de participantes variava de 19 a 88 anos tendo uma média de 43 anos e um desvio padrão de 12,4 61,8% eram mulheres 90%, 90%, 90,6% tinham bolsa de estudo 44,1% eram profissionais de saúde e 45,7% achavam que as políticas de saúde públicas para prevenir a população da epidemia não estavam de acordo com as recomendações científicas teve uma pontuação para esse questionário e um total de 58 participantes tiveram pontuação alta para estresse percebido ponto de corte foi 25 a inconsistência entre as políticas dotadas e a evidência científica e a evidência científica se mostraram uma associação significativa com alta percepção de estresse relacionada a covid-19 depois de ajustar para gênero então aqui fizeram um cálculo para ajuste conforme o sexo o estudo concluiu que havia uma alta prevalência de estresse percebido relacionada a covid nessa mostra de adultos colombianos o estresse alto está relacionado à percepção da inconsistência entre a proposta das autoridades sanitárias e as recomendações científicas são necessários mais estudos para tratar dos aspectos psicossociais das epidemias aqui a gente traz uma questão da amostra então eles pegaram uma amostra de uma população de adultos no artigo a gente consegue ver melhor esse cálculo aqui eu só trouxe um resumo para ver como que eles tiraram esse número de 406 então foi feito um cálculo para saber se isso representava a população adulta então isso é importante a gente fazer para fazer a nossa pesquisa além disso eles trazem vários cálculos estatísticos e aqui eu gostaria de comentar sobre a questão de um questionário pronto então eles trazem um questionário de uma escala de estresse que já está disponível para ser utilizado então às vezes nós não precisamos criar um questionário novo para a nossa pesquisa a gente pode utilizar esses questionários que já estão disponíveis então esse aí é um cenário que ele relata lá na Colômbia se a gente aplicar no Brasil a gente teria talvez algumas modificações devido à diferença cultural e comportamental e de de governo também tá bem gente como são 10 horas eu vou dar 10 e 2 eu vou dar então o nosso intervalo de 10 minutos às 10 e 12 eu retorno ok então aqui continuando então a gente falou um pouquinho dos estudos observacionais já falei um pouquinho sobre o prospectivo retrospectivo e transversal agora vou falar um pouquinho do estudo de caso controle então esse estudo ele vai reunir um grupo com doença né que são os casos e um outro grupo sem a doença que a gente chama caso controle aqui eu trouxe um estudo sobre a síndrome do intestino irritável e em relação a qualidade de vida então o resumo diz a síndrome do intestino irritável é um desordem gastrointestinal crônico e funcional que pode causar dor abdominal e alteração no hábito intestinal afetando o estado nutricional e a qualidade de vida do ser humano claro sua prevalência é alta e acomete cerca de 10 a 15% da população geral em países envolvidos sendo mais prevalente em mulheres do que em homens na proporção de 2 para 1 esse estudo teve como objetivo comparar o perfil de adiposidade corporal os hábitos de vida e a qualidade de vida dos indivíduos portadores de síndrome do intestino irritável com grupo controle saudável então para esse estudo de caso foi comparado 70 mulheres tendo 34 com a síndrome e 36 saudáveis foi aplicado um questionário de irritabilidade sobre síndrome síndrome do intestino irritável e qualidade de vida e para avaliação para poder avaliar a qualidade de vida dessas pessoas então o que que mostrou esse estudo né que a adiposidade corporal também foi avaliada teve um índice de massa corporal circunância de estrutura a relação síndrome do quadril foi investigado o autorrelato de sintomas gastrointestinais de alimentos considerando a problemática como portadores de síndrome de intestino irritável e a presença de comunidades típicas foi feita uma análise do estilo de vida que incluía a prática da atividade física alcoolismo tabagismo sonolência de urna e exclusão de alimentos para análise estatística utilizou um programa do programa da IBM que é o SPSS no qual foi estabelecido como nível de significância 5% os casos apresentados com maior chance de envolver comorbidade associada à síndrome de intestino irritável e cerca de 80% dos pacientes com síndrome de intestino irritável excluíram algum tipo de alimento da dieta então teve um total de alimentos problemáticos que variou de 7 a 21 alimentos e o grupo de casos apresentou para a qualidade de vida um score geral para todos os domínios avaliados em comparação aos controles as mulheres portadoras da síndrome de intestino irritável apresentaram maior adiposidade corporal maior frequência de comorbidades maior restrição de consumo de alimentos considerados problemáticos uma pior qualidade de vida então nesse estudo foi feita essa criação do grupo de caso controle e de caso controle é importante a gente comentar e nós estamos desenvolvendo uma tese de doutorado lá no programa de pós-graduação em enfermagem da UFR nós estamos trabalhando com a questão do risco de câncer de pulmão e os agentes químicos então para isso nós fizemos um estudo no hospital Herácio Guedes esse estudo ainda vai ser publicado a minha sou correntanda minha doutoranda Cristiane Brey está terminando de escrever provavelmente defenda ainda esse ano ela comparou os casos de câncer de pulmão do ambulatório de tórax do hospital com casos que não tinham câncer que estavam com câncer benigno ou fazendo um tratamento fisioterápico o que a gente fez diferente da pesquisa que ela está desenvolvendo que também é um caso controle com essa pesquisa aqui aqui usou o pareamento um para um então eu tinha 34 mulheres com síndrome de intestino irritável para 36 saudáveis nos estudos de casos de controle é importante que a gente faça o pareamento de um para dois então para cada caso de câncer que ela está pesquisando ela pegou dois casos controles então ela conseguiu colher acho que foram 196 pacientes com câncer de pulmão e 200 ou 300 288 quase 300 que não tinham para fazer o controle e aí para a gente poder fazer a comparação desses dois grupos é importante dizer assim que no caso dela ainda tem uma questão que a gente chama de vés de confundimento que é relacionado ao tabagismo então a gente está procurando câncer de pulmão relacionada à exposição no trabalho então para isso a gente fez um ajuste um cálculo de ajuste do tabagismo para que não houvesse esse vés de confundimento na tese de um doutorado dela então quando a gente faz um estudo de caso de controle a gente tem que fazer alguns criar alguns critérios para que não ocorra alguns vés que a gente chama o vés de confundimento o vés de informação e o vés de seleção vés de seleção e informação eu vou comentar mais pra frente com vocês aqui eu coloquei esse do vés de confundimento por causa da questão do tabagismo que pode ser está associado a esse estudo específico do trabalho a câncer de pulmão como eu tinha falado a questão de como controlar esse vés de seleção nos casos de estudo de caso controle é muito importante então nos casos de controles amostrados com mesma fonte técnica então na hora que eu vou fazer a amostragem eu vou ter que buscar os pacientes da mesma forma então ou seja por uma amostra aleatória ou seja por uma amostra probabilística ou seja por uma amostragem que eu vou explicar mais pra frente como que eu faço esse tipo de seleção então eu preciso fazer do mesmo jeito eu vou pegar o caso do câncer de pulmão que eu estou dando como um exemplo e o caso controle então eu vou coletar da mesma forma se for por aleatória simples eu vou pegar da mesma forma essa foto é importante então fazer esse pareamento então casos e controles tem que ser parecidos então tem que ter mais ou menos a mesma idade o mesmo sexo a mesma raça pra que eu tenha um pareamento de casos e eu possa ser um grupo mais homogêneo é heterogêneo mas que eu digo homogêneo porque eles vão ser similares tanto o caso quanto o controle usar dois ou mais grupos controles que foi o caso que eu comentei e usar uma amostra baseada em uma população então a gente vai identificar qual que é essa população pra fazer no caso dessa pesquisa a gente utilizou o número de pacientes atendidos no ambulatório de tórax pra câncer de pulmão quantos eram atendidos por ano e aí a partir desse número de atendimentos a gente fez a nossa amostra pra fazer o cálculo com relação ao controlar do viés de informação então a gente vai utilizar a utilização de dados registrados antes da ocorrência do desfecho então a gente pode fazer consulta aos dados que a gente fez o registro mas também pode fazer consulta aos pontuares poderá ocorrer ocorrer o cegamento nos indivíduos estudados se for um teste de alguma substância de casos ou controles então as pessoas podem não saber o que está sendo testado em relação ao seu status do desfecho em relação ao fator de exposição em estudo então a gente tem que fazer esse cegamento tentar que a pessoa não saiba qual vai ser o desfecho ou qual o fator de exposição pra aquele estudo ou pode ocorrer nos observadores em relação ao status do desfecho ou em relação ao fator de exposição se acontecer aos dois simultaneamente a gente chama de duplo cegamento pra esses estudos tanto o estudo de caso controle quanto o estudo de corte pra quem não é da estatística ou da matemática é importante a gente ter ajuda de um especialista tá isso ajuda a gente a fazer alguns cálculos que a gente acaba não sabendo fazer normalmente a gente consegue pensar nas associações mas os cálculos é importante a gente ter um estatístico pra auxiliar então o estudo de corte a gente tem a compara um grupo exposto ao fator de risco em estudo com outro fator sem esse fator outro grupo sem esse fator eu tenho um estudo de corte que eu venho acompanhando que é um estudo de 35 anos então é um estudo que é um projeto que vai durante um tempo ainda que é a exposição ao amianto então qual é meu grupo exposto são os trabalhadores que estiveram expostos à substância denominada amianto que é aquela da produção de telha e caixa d'água que era utilizada antigamente né ele foi proibido em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil mas nós sabemos que esse produto é cancerígeno então a gente precisa fazer um acompanhamento e por que um acompanhamento de 35 anos porque a exposição só se manifesta mais ou menos a doença só vai se manifestar 25 anos após a exposição então é uma doença de uma longa latência então por isso é importante fazer um acompanhamento a longo prazo tá aqui eu trouxe um outro estudo que ele avalia a prevalência da anorexia e a perda de peso ao diagnóstico de pré-tratamento e os fatores associados à perda de peso pré-tratamento e o papel prognóstico da anorexia e a perda de peso na sobrevida global de pacientes com câncer de pulmão em estágio 4 o método foi um estudo de corte retrospectivo observacional então aqui só pra vocês verem né aqui podia deixar só estudo de corte retrospectivo porque corte já é observacional então a gente tem que tomar cuidado que às vezes repete uma indicação que não é necessária tá os pacientes foram estratificados dependendo da sua da presença e ausência de anorexia ou presença e ausência da perda de peso pré-tratamento o que gerou uma medida composta de anorexia e perdão gerou uma medida composta de anorexia e perda de peso de quatro níveis que foi avariado independente como resultados eles encontraram que 152 pacientes incluídos no estudo a prevalência de anorexia e a perda de peso pré-tratamento foram de 39,1% a 70,1% respectivamente após ajustar para a idade sexo masculino e índice de Karmel a presença de anorexia e tratamento para tumor foram significativamente associadas a perda de peso pré-tratamento na análise multivariada de Cox após ajustar para a idade as variáveis de sexo masculino prevalência concomitante de anorexia e perda de peso índice de Karmel reduzido foram preditores independentes de pior probabilidade de sobrevida como conclusões esse estudo demonstrou que a presença de anorexia e a perda de peso pré-tratamento são problemas relevantes no segmento de pacientes com câncer de pulmão avançado estadio 4 intervenções específicas são cruciais importância no plano de assistência individualizada mesmo dentro da proposta de cuidados poliativos nesse caso então foi feita uma investigação para avaliar essa questão da perda de peso e anorexia e durante esse segmento desses pacientes então o estudo de corte é um segmento de uma população exposta a um determinado fator de risco percebeu-se quais são as intervenções necessárias para diminuir o número de para melhorar a qualidade de vida desses pacientes com câncer de pulmão avançado então o estudo de corte tem várias finalidades é um estudo que a gente tem como vantagem dele ser barato e de fácil aplicação porém você tem que fazer um acompanhamento existe um estudo de corte muito importante que também está acompanhando uma população desde a infância que é na Universidade Federal de Pelocos e lá eles têm uma clínica então que foram que as pessoas são acompanhadas desde a infância esse estudo já tem mais de 30 anos então ele vai ter um resultado bem significativo no final desse acompanhamento que acompanha a evolução e o crescimento dessas crianças bem dois estudos observacionais eram esses então transversal transversal o retrospectivo o prospectivo o estudo longitudinal que é dividido entre estudo de caso control e estudo de corte já na pesquisa experimental nós vamos considerar essa é a vamos dizer assim o globo de ouro que ganha todas porque ela é bem conceituada é uma pesquisa com evidência científica importante então é considerada a mais rigorosa entre as pesquisas científicas então o critério de evidência dela é alto consiste basicamente em determinar um objeto de estudo selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-las e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto existem três formas de fazer pesquisa experimental a pesquisa genuinamente experimental a formação de grupos é aleatória a pesquisa quase experimental onde a formação dos grupos é influenciada pelo pesquisador e a pesquisa pré-experimental um único grupo é estudado uma única vez vamos lá para os exemplos das pesquisas né então na pesquisa experimental a gente tem a pesquisa clínica né também conhecida como ensaios clínicos que é um estudo sistemático que segue métodos aplicáveis aos seres humanos utilizada principalmente para medicamentos ela está sendo muito usada agora no COVID na testagem de medicamentos que já existiam para ver quais tem ação contra o coronavírus mas aqui eu trouxe um estudo que traz uma intervenção não farmacológica é uma intervenção educacional então o objetivo desse estudo foi analisar o impacto de uma intervenção nutricional educativa na qualidade de dieta de mulheres com câncer de mama em tratamento adjuvante foram selecionados mulheres com câncer de mama admitidas para tratamento cirúrgico e nesse tratamento cirúrgico foi dividido em dois grupos um grupo de intervenção e um grupo de comparação no grupo de intervenção foram escolhidas 18 mulheres para o grupo comparação 78 esse foi um ensaio clínico não randomizado então por isso a gente tem diferença no quantitativo de grupos as participantes foram avaliadas antes e após o tratamento e ou intervenção um questionário de frequência alimentar foi aplicado e a qualidade da dieta foi calculada pelo índice de qualidade de dieta revisado a intervenção nutricional educativa ocorreu por meio de liguações quinzenais encontros presenciais e materiais informativos durante 12 meses com orientações visando a ingestão de pelo menos 40 gramas por dia de vegetais e frutas e não mais 500 gramas de semana de carne vermelha processada como resultado o grupo de intervenção melhorou significativamente a qualidade da dieta além disso houve um aumento na ingestão de frutas e vegetais representando uma elevação significativa na produção de frutas totais mais de 1,2 e frutas integrais mais de 1,1 em redução considerável na pontuação de carnes ovos e leguminosas menos 3,3 a qual se deu pela diminuição do consumo de alimentos embutidos e carne bovina ainda observou-se aumento na pontuação de componentes que avalia quilocalorias provenientes da gordura sólida bebidas alcoólicas e açúcar de adição devido ao menor consumo desses alimentos o grupo a comparação não apresentou diferenças significativas então como conclusão desse estudo a intervenção nutricional contribui para a melhora da qualidade da dieta durante o tratamento para câncer de mama e possivelmente o prognóstico dessas mulheres então aqui ele mostra como a gente pode fazer um estudo de ensaio clínico randomizado não randomizado sem estar fazendo teste de algum medicamento eu achei importante trazer esse estudo nesse sentido que quando a gente pensa em ensaio clínico a gente já pensa mais em teste de medicamento teste de uma vacina ou mesmo uma técnica cirúrgica mas existem outros tipos de intervenções que são possíveis de fazer e fazer a comparação se foram efetivas ou não com relação ao estudo clínico então o que que ele vai fazer ele vai relativo ao comportamento e evolução do portador de uma doença ou uma condição patológica é importante falar que esse estudo clínico serve para descrever como essa doença está se manifestando e como ela deve ser conduzida aqui eu trouxe um estudo que verifica a associação entre a qualidade de vida e a capacidade funcional e estados clínicos e nutricionais de crianças e adolescentes com fibrosis císticas esse estudo teve como método então ele é um estudo transversal então é uma fotografia daquele momento mas ele é um estudo clínico por causa disso porque ele descreve o comportamento e a evolução desse doente ou dessa condição patológica e aí você vê que não está descrito isso no método como estudo clínico incluindo pacientes de 8 a 18 anos de idade com fibrosis cística a qualidade de vida a capacidade funcional o estado nutricional o estado clínico foram avaliados por meio de um questionário de fibrosis cística do teste de caminhada de 6 minutos da força de pressão manual dos pacientes de estatura para a idade e índice de massa corporal para a idade e a prova de função respiratória respectivamente para análise dos dados tiveram o teste de correlação de Pearson e Sperm e regressão logística resultado participaram do estudo 45 pacientes de 13 anos aproximadamente com desvio padrão de 0,5 anos sendo que 60% do sexo feminino 60% colonizados por uma bactéria chamada pseudomonas aeruginosas e 57,8% apresentando pelo menos uma mutação de um fator para fibrosis cística ao avaliar a percepção da qualidade de vida o domínio peso alcançou os scores mais baixos e o digestório os mais altos na prova de função pulmonar o volume respiratório forçado do primeiro segundo e médio foi de 77,7% para mais ou menos 10,3% além disso observou-se a associação para a qualidade de vida com a capacidade funcional estado nutricional estado clínico dos pacientes com fibrose como conclusão os participantes do estudo apresentaram boas condições clínicas valores satisfatórios de capacidade funcional e qualidade de vida os achados reforçam que a avaliação da qualidade de vida pode ser importante para a prática clínica no manejo no tratamento do adoecimento então nesse caso como a fibrose é uma doença crônica é importante que seja feita a qualidade de vida e o estudo descreve isso fazendo alguns testes estatísticos para que se possa mostrar o quanto isso é satisfatório nós temos as pesquisas então de intervenção terapêutica que é a questão da ciência o arte de cuidar atender tratar curar aliviar doenças por meio de estudo escolha e administração de métodos diversos próprios para esse fim então o que nós vemos aqui um estudo que fala sobre avaliar o impacto do treinamento muscular inspiratório sobre a qualidade de vida resposta imune força muscular respiratória membros inferiores de idosos ele traz como método um ensaio clínico randomizado realizado com 30 idosos institucionalizados eles foram alocados em dois grupos então por isso que é 15 para um e 15 para outro sendo que foi feito então esse treinamento muscular inspiratório através de um protocolo de 30 repetições três vezes por semana durante seis semanas com um grupo que eles chamaram de treinamento muscular inspiratório com o grupo controle não foi realizado nenhum tipo de intervenção terapêutica em ambos foram avaliados o poder básico a força de membros inferiores pelo teste de sentar e levantar a qualidade de vida pelo questionário SF36 e a proteína ser reativa nos resultados eles encontraram uma homogeneidade entre os grupos em relação às variáveis demográficas e clínicas o grupo que recebeu o treinamento apresentou uma variação nessa questão de pressão comparado ao grupo controle também foi observada ainda uma melhora no teste de sentar e levantar e uma diferença nos valores antes e após o treinamento muscular inspiratório em relação à qualidade de vida dois dos oito domínios desse questionário sofreram influência do treinamento o que foi alterado foi a capacidade funcional e a limitação para aspectos físicos não ocorreram mudanças no PCR em nenhum dos grupos como conclusão o treinamento muscular inspiratório foi capaz de melhorar a força inspiratória a força de membros inferiores e a qualidade dos idosos institucionalizados esse achado reforça a contribuição dessa terapêutica em reduzir os efeitos deletérios do envelhecimento então aqui mostra uma outra pesquisa que foi feita por isso que é importante a gente saber que essa pesquisa experimental como qualquer outra pesquisa ela pode ser classificada em diversas maneiras então era um ensaio clínico no qual teve uma intervenção terapêutica e essa intervenção não necessariamente precisa ser medicamentosa então pode ser outras questões nesse caso foi um treinamento muscular inspiratório que conseguiu garantir uma melhora no quadro desses idosos hospitalizados a gente vai agora falar um pouquinho da intervenção diagnóstica então é um processo pelo qual se determina a natureza de uma doença ou condição patológica bem diante do estudo da origem e da evolução de sinais e sintomas manifestos então nesse caso pode ser feita essa investigação no pós-morte em animais ou caso clínico aqui a gente trouxe um estudo chileno peruano perdão que tem como proposta como objetivo propor um modelo de intervenção para reduzir os casos de diarreia para parasitoses e anemia em crianças menores de 5 anos de idade então eles usaram como método o trabalho tem duas partes uma diagnóstica e outra de intervenção o primeiro refere-se a um programa de intervenção com desenho pré-experimental com pré- e pós-teste no qual participaram 40 crianças para o grupo experimental foi realizado um programa de intervenção a eficácia do programa verificou-se através do teste estatístico TASTERD e McNeer de acordo com o modelo de normalidade a parte propositiva correspondente ao modelo de intervenção com a estratégia baseada na abordagem filosófica do conselho da concessão metodológica dialética do pensamento de Henrique Pichet Revier os resultados na fase diagnóstica no caso da anemia o grupo experimental apresentou uma diminuição com uma diferença bilateral de 0,0 com p de 0,05 inferior a 0,05 no caso das parasitoses intestinais e da diarreia o grupo experimental apresentou uma diminuição com diferença bilateral de 0,001 a frase propositiva correspondente ao modelo de intervenção cujos pilares foram a educação diálogo mudança de comportamento empoderamento e gestão setorial o modelo de intervenção com estratégia preventiva baseado na experiência do programa desenvolvido poderá permitir redução dos casos de arreia para a histose e anemia em crianças menores de 5 anos de idade então aqui é uma pesquisa experimental de intervenção diagnóstica no qual eles fizeram uma capacitação para tentar diminuir esses casos de diarreia em paradidose e anemia em crianças menores de 5 anos numa região específica lá do Peru com relação ao estudo randomizado aqui eu já mostrei dois para vocês mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles a gente tem a questão do tipo de amostra em cada indivíduo da população então tem que ter a mesma probabilidade que qualquer outro de ser incluída na amostra então foi feito um estudo para avaliar esse aqui é uma área na qual eu trabalho na simulação clínica com o objetivo de avaliar a eficácia da simulação clínica desempenho em cognitivos estudantes de enfermagem em cenários de imunização de adultos no contexto da questão primária de saúde o método foi ensaio clínico controlado e randomizado do tipo pré-teste e pós-teste aplicado ao grupo intervenção e o grupo controle aleatórios foram selecionados 34 alunos de graduação em enfermagem divididos em dois grupos exposição dialogada e treinamento de habilidades no controle exposição dialogada treinamento de habilidades e simulação clínica na intervenção como resultados os estudantes do grupo intervenção apresentaram melhores desempenhos em relação ao grupo controle nas quatro avaliações de desempenho cognitivo com significância estatísticas nas avaliações de conhecimento imediato e tardio conclusão a partir das simulações os estudantes aprendem mais em curto e médio prazo as informações aprendidas foram retidas por mais tempo os estudantes são mais bem preparados para atuação profissional esse estudo então tentou comparar habilidades de dois grupos de estudantes e pra isso ele acabou dividindo em caso de controle e caso de intervenção a única diferença entre os grupos foi a questão da simulação clínica e essa diferença da simulação clínica teve um resultado positivo na questão de desempenho cognitivo desses alunos então pra mostrar que o estudo randomizado também não precisa o estudo experimental randomizado não precisa ser utilizado apenas para fármacos como a gente costuma ouvir com relação à escola da amostra o que a gente chama de pesquisa experimental cego então o sujeito não sabe se está ou não está sendo alvo do objeto de pesquisa é interessante comentar que quando a gente fala isso do cego normalmente o que a gente vê é em filme ou série de TV que as pessoas querem entrar para o grupo de testagem de medicamentos principalmente quando o grupo é cego e aí não acaba dando sempre tem alguma situação que compromete o estudo claro que a ideia é que não se ocorra isso então a questão do cego é que a pessoa que está participando não saiba se ela está tomando placebo ou não para que a gente veja a funcionalidade nesse caso eu trouxe um estudo também de experimental no qual foi testada intervenções cognitivas não farmacológicas então é um estudo cego randomizado controlado e cego feito com idosos então as intervenções no caso o objetivo desse estudo foi avaliar um programa de estimulação cognitiva sobre o comportamento cognitivo leve no nível cognitivo nas atividades de vida diárias níveis de ansiedade e depressão é um estudo randomizado controlado e cego no qual foi implantado em 120 idosos não institucionalizados com score de 24 a 27 na versão em espanhol do Minimelt que é um instrumento para fazer a avaliação do estado mental dos idosos o grupo de intervenção tinha 54 pacientes que receberam a intervenção que era um programa de estimulação cognitiva de 10 semanas e o grupo comparado um grupo controle que recebeu de 68 que não recebeu nenhuma intervenção as avaliações de acompanhamento foram realizadas por pós-teste e seis meses depois foi feito um novo pós-teste o desfecho primário foi a função cognitiva determinada pelas alterações de score e desfechos secundários foram medidos pelo índice de Bacter a escala de Lotton e Broughton e também a escala de depressão geriátrica como resultado o grupo de intervenção apresentou uma melhora significativa na função cognitiva nas duas medidas de tempo pós-teste de seis meses de acompanhamento o índice de Bacter foi encontrado mais alto no grupo de intervenção mas apenas na análise pós-teste a intervenção não melhorou o desempenho de atividades instrumentais de vida diária e níveis de depressão ou ansiedade os achados mostram melhorias cognitivas no comprometimento cognitivo leve da população idosa em curto e médio prazo e melhoram as atividades básicas de vida diária em curto prazo então nesse teste se percebeu que com esse programa de dez semanas de estimulação cognitiva houve uma melhora nos casos dos idosos que faziam parte do grupo de intervenção tá só pra trazer um estudo diferentinho um pouco o duplamente cego é um estudo que nem os sujeitos nem os pesquisadores sabem quem são os participantes do grupo experimental ou do grupo controle então aqui eu trouxe um estudo que fala sobre a abreviação do jejum pré-operatório consolação de carboidrato e de carboidrato e proteína em sintomas pós-operatórios de cirurgia ginecológica então teve como objetivo os efeitos de abreviação desse jejum a construção de uma recomendação e de um protocolo de alaceração de recuperação total pós-operatória e em sintomas pós-operatórios de pacientes submetidos a cirurgia ginecológica então o método que eles utilizaram foi um estudo controlado randomizado duplo século de 80 cirurgias ginecológicas realizadas no período de janeiro a junho de 2016 foi testado então o grupo controle os pacientes foram aleatoriamente alocados em dois grupos o grupo controle com 42 pacientes e o grupo subco com 38 e que receberam respectivamente 200 ml de solução inerte ou 200 ml de líquido enriquecido com carboidrato e proteína 4 horas antes da cirurgia os sintomas pós-operatórios estudados foram sede fome dor agitação satisfação e bem-estar em ambos os grupos para medir a intensidade dos sintomas foi utilizada escala visual analógica EVA associada escala facial para dor aplicada 10 horas após a cirurgia resultados os pacientes do grupo subco então que tomaram aquele líquido enriquecido com carboidrato e proteína apresentaram menor dor sede fome e agitação em relação ao grupo controle as variáveis de satisfação bem-estar foram maiores quando houve a ingestão do líquido contendo carboidrato e proteína em relação ao grupo que não recebeu então a conclusão desse estudo é que a abreviação do jejum pré-operatório com líquido contendo carboidrato e proteína antes da cirurgia ginecológica reduz sede fome e dor e agitação e favorece maior satisfação e bem-estar do que a ingestão das soluções em et então aqui é um estudo em que nem os pesquisadores nem os participantes sabiam quem estava tomando o suco e quem não estava e aí por isso é chamado de duplo cego com relação à população e à mostra população é um conjunto definido de elementos que possuem determinada característica também pode ser entendida como a população de um determinado lugar então aqui a gente vai entrar um pouquinho já nas amostragens eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre isso até porque alguns estudos precisam estar definindo qual é a amostra que vai ser pesquisada então nesse caso a gente tem que lembrar que a população não precisa ser a população de um estado ou de uma cidade eu posso ter uma população associada a número de trabalhadores associados a um sindicato ou número de trabalhadores de uma determinada fábrica ou os professores de uma determinada escola e assim por diante a amostra já vai ser um subconjunto da população por meio do qual se estabelece ou se estima as características dessa população exemplo 100 funcionários entre 4 mil que trabalham em uma fábrica aqui é importante então a gente definir esse tamanho de amostra daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de amostragem e existem cálculos e ferramentas que a gente pode utilizar para saber qual é o número melhor mais significativo quando a gente fala em tipos de amostragem aqui eu trouxe algumas então a gente tem a amostragem não probabilística que é de conveniência e de intencionalidade e a gente tem amostragem de probabilística que é aleatória simples sistemática estratificada e conglomerado é importante dizer que existem outras também mas eu trouxe aqui as principais outra questão que a gente pode comentar é que muitas vezes as amostras não probabilísticas elas não são tão confiáveis então a gente acaba não utilizando com frequência para fazer as pesquisas que a gente precisa então a amostragem não probabilística a gente tem a amostragem por intencionalidade que é aquela utilizada em pesquisas em que há interesse na seleção da amostra com o intuito de garantir a variabilidade de seus integrantes em relação a determinada característica exemplo uma pesquisa em que o objetivo seja verificar a influência de características pessoais de médicos com a relação a determinado procedimento então quando eu escolho essa amostragem por intencionalidade eu procuro uma característica específica e para isso eu não posso ter uma variabilidade eu tenho que garantir a variabilidade do integrante então se eu quero saber sobre que nem aquele estudo sobre protocolo de cirurgia segura eu vou escolher trabalhar com médicos cirurgiões para aquela pesquisa então eu quero saber se eles utilizam o protocolo então eu vou pegar só médicos cirurgiões então eu acabo tendo uma amostra por intencionalidade porque eu quero trabalhar com um grupo específico de pessoas sobre um determinado assunto mas eu também posso ter uma amostra por conveniência então os participantes são selecionados por estarem disponíveis para participar de estudo ah hoje eu quero fazer uma pesquisa de opinião como está a sensação de ansiedade durante o covid e aí eu vou perguntar para os meus amigos então essa é uma amostra de conveniência aí eu não estou selecionando pessoas para fazer parte dessa amostragem o que a gente comenta que tanto a de intencionalidade quanto a de conveniência não são recomendadas sua utilização pois não há nenhuma garantia de que seus integrantes que os integrantes dessas amostras possam representar a população alvo então não adianta eu escolher só um determinado grupo de cirurgião de um determinado hospital X se eu quero entender como funciona o comportamento daquele grupo de cirurgião para o protocolo de cirurgia segura eu vou ter que ver isso de uma forma mais abrangente talvez pesquisar em dois, três hospitais e para que a gente possa ter uma representatividade da população alvo por conveniência menos ainda porque eu vou estar escolhendo quem eu quero que participe da pesquisa e essa pessoa pode ter a mesma opinião que a minha então isso não é o sentido da pesquisa a gente quer conhecer o conhecimento de uma forma mais abrangente além disso a gente tem a questão da amostra problemilística essa que é a mais importante que a gente vai falar um pouquinho agora então a gente sabe que há diferença entre as fórmulas para cálculo dessa amostra então por isso consultar um estatístico ou um matemático é muito importante quando for fazer esse cálculo eu vou mostrar aqui um site que oferece esse cálculo mas é importante que a gente consulte o especialista mesmo assim porque esses sites que a gente tem gratuito eles te dão um norteio te norteiam para a gente saber por exemplo mandar um projeto para o comitê de ética mas eles não são a gente não pode se respaldar neles a gente precisa de um software que possa fazer esse cálculo mais apropriadamente tá então há testes estatísticos especificados a cada tipo amostral daqueles que eu citei elas dependem do modelo matemático pressuposto então a gente acabou de falar sobre isso um pouquinho há softwares gratuitos em português com esse intuitivo que é o Bistat eu vou mostrar um outro também que possui módulos para cálculos do tamanho da amostra a suficiência amostral deve ser entendida como parte importante do planejamento metodológico do estudo que precisa estar integrado a elaboração das hipóteses desenhos e técnicas de amostragem análise e interpretação de dados para o sucesso da investigação então saber o número exato do tamanho da amostra vai garantir que o nosso percurso metodológico que o nosso método que o nosso estudo tenha uma relevância porque ele vai poder trazer a elaboração dessas hipóteses vai poder trazer essa análise de interpretação de dados que vão dar respaldo para nossos resultados e para a nossa discussão e para as nossas conclusões então por isso é muito importante a gente fazer esse cálculo da amostragem para ter um estudo mais fidedigno claro que se você trabalhar com uma base populacional você não vai precisar fazer isso mas se você não trabalhar você tem que fazer e aí eu vou explicar porque é importante fazer e até posso falar dessa questão que eu comentei com vocês da minha tese de doutorado que eu acabei usando a base populacional e não uma amostra então aquilo que eu comentei com você agora a gente vai falar um pouquinho de cada tipo de amostra probabilística então aqui eu vou falar da aleatória simples consiste em atribuir a cada elemento da população o número único para depois selecionar alguns desses elementos de forma ocasional pode-se utilizar uma tábua com números aleatórios cada elemento da população associado a um número por exemplo aqui eu tenho uma tábua com números aleatórios então eu vou fazer uma pesquisa com os alunos aqui da sala o Adélio eu vou pôr que o número dele vai ser o 522 024 a Cristiane 90 93 eu vai ser 72 032 a Cali 21 058 e assim eu vou colocando o nome associado a esse número depois que eu faço isso eu sorteio os números e aí esse sorteio desses números é que eu vou fazer a pesquisa então por isso a amostragem é aleatória é a que mais se ajusta a qualquer aos princípios da teoria de probabilidade e pode ser executado pelo programa do IBM que é o SPSS então essa é uma ferramenta fácil de usar e ela consegue dar essas respostas para a gente de quais pessoas nós vamos selecionar exemplo a gente fez um estudo no hospital Angelina Caron aqui de Curitiba e a gente precisava saber uma amostra de trabalhadores de saúde para o desenvolvimento daquela pesquisa então a gente acabou usando a amostragem proviolítica aleatória simples no qual a gente colocou a lista de funcionários associadas a esse número e fez o sorteio e a partir desse sorteio a gente foi atrás daquele trabalhador sorteado para poder participar da pesquisa então essa é uma forma simples e que funciona bem para uma pesquisa quantitativa a gente tem a questão da amostragem probabilística sistemática que é uma avaliação da amostragem aleatória simples sua aplicação requer que a população esteja ordenada de modo que cada um dos elementos possam ser unicamente identificados pela posição então a gente vai definir um número ele vai ter esse número e aí a gente vai definir sua posição ele não vai poder mudar então não existe uma forma de mudança então o que como que funciona eu vou fazer assim eu quero eu vou classificar esses trabalhadores a gente vai usar essa amostragem sistemática num estudo que a gente está desenvolvendo com pessoas privadas de liberdade e como que nós vamos fazer nós vamos pegar listagem de todas essas pessoas vamos definir um número para cada uma delas e a cada seis a gente vai pegar uma pessoa então aí a cada seis pessoas eu tiro uma então eu vou pegar um o seis o dezoito aí soma mais seis o vinte e quatro e assim por diante então aí eu vou ter essas pessoas que vão fazer parte dessa minha amostra tá então esse é um jeito simples também de fazer e que funciona caso aquela pessoa que eu escolhi vamos dizer o número dezoito não possa participar ou porque nesse caso já está em liberdade ou foi internado né vamos dizer ou morreu não possa participar da pesquisa a gente vai pegar o seguinte então ao invés de pegar o dezoito eu vou pegar o dezenove e aí desse dezenove eu somo mais seis e assim eu continuo essa minha amostragem sistemática é uma das formas que a gente pode utilizar é para a seleção dos participantes com relação a amostragem probabilística estratificada é uma variação da amostragem aleatória simples sua aplicação requer que a população seja ordenada de modo que cada um dos elementos possam ser unicamente unificados pela posição então eu vou pegar e vou fazer estratificar estratos né de uma forma ordenada e vou colocar em cada cada estrato desses seis componentes seis pessoas e desses seis eu vou escolher um número para que eu possa estar selecionando isso é importante principalmente quando a gente trabalha com faixa etária e a gente quer fazer comparação ou trabalha com sexo então eu preciso estratificar por algum elemento né e de uma forma ordenada então eu tenho tantos sexos masculinos da faixa etária de 15 a 25 anos e eu vou querer tantos sexos masculinos da mesma faixa etária então aí para a gente poder fazer as comparações é importante que a gente tenha o mesmo número relacionado por exemplo a faixa etária e sexo mas pode ser também por escolaridade aí vai depender do que você está pesquisando com relação a amostragem probabilística é indicada em situações em que é bastante difícil a identificação de seus elementos então nesse caso o conglomerado são grupos relativamente homogêneos e formados naturalmente podendo ser considerados como uma população a gente tem conglomerados típicos que são quarteirões famílias organizações edifícios e fazendas então a gente pode fazer essa amostragem num quarteirão aqui é bom para trabalhar questões relacionadas às condições socioeconômicas por exemplo então eu escolho um quarteirão um outro quarteirão da cidade e aí sorteio as pessoas para fazer algum tipo de avaliação dessas condições com relação ao tamanho da amostra que foi uma pergunta que apareceu lá no começo da nossa aula hoje então a gente acaba sempre se perguntando com frequência qual o tamanho da amostra e essa pergunta não é tão simples de responder primeiro a gente vai ter que determinar os fatores que determinam o tamanho dessa amostra então eu preciso saber a amplitude do universo da pesquisa se esse universo é um universo infinito ou ele é um infinito universos finitos são aqueles cujo número de elementos não excedam a 100 mil então eu não vou ter mais de 100 mil pessoas com determinado numa determinada população se esse número for acima de 100 mil a gente chama de universo infinito então aqueles que apresentam um número superior a esse assim desse número o número de elementos a ser selecionado será rigorosamente o mesmo então passou de 100 mil eu vou ter um número x não importa se é 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil isso que eu comentei na minha tese de doutorado eu trabalhei com uma população de 287 mil se eu tivesse trabalhado com 100 mil eu poderia ter feito os cálculos com essa população com essa amostragem que seriam os mesmos então por isso a gente tem que tomar esse cuidado na hora que está fazendo o cálculo dessa amostra mas a ideia era trabalhar a base populacional porque existia diferenças relacionadas à questão de anos no meu caso na tese de doutorado mas se você for fazer uma pesquisa que a sua população tem um universo infinito é importante saber que acima de 100 mil a gente pode vai ter um número sempre selecionado com relação ao nível de confiança estabelecido refere-se à área da curva normal definida a partir dos exílios e os padrões em relação à sua média aqui eu vou falar um pouquinho mais de nível de confiança na próxima aula na hora que eu vou falar de análise de dados mas é só para a gente mostrar que é importante a gente ter essa referência então a gente pode ter o nível de confiança de 90% de 95% ou de 99% e a gente tem que considerar um erro máximo permitido entre 3% a 5% aqui não sei se vocês conseguem acessar eu vou tentar acessar aqui para mostrar é o site que eu comentei sobre a questão do cálculo de amostragem tá então é um site que disponibiliza a ISA existem dois tipos um que eu quero calcular a margem de erro e outro que eu quero calcular o tamanho da minha amostra então se eu tenho uma população de 3 mil pessoas com uma margem de erro de 5% e uma confiabilidade de 90% o tamanho da amostra que eu preciso é de 250% mas se eu quiser aumentar o número tanto faz se eu quiser trabalhar com a margem de erro menor eu posso estar fazendo mudanças na nossa apresentação ali eu pus um exercício para a gente fazer nesse site então o primeiro calcule o número de elementos da amostra correspondente a uma população de 10 mil pessoas para a qual não se dispõe de mais informações sobre sua distribuição com um erro máximo de 3 e um nível de significância de 95% lá naquele cálculo de amostragem então eu posso vir e colocar aqui o que eu preciso uma população de 10 mil o meu índice de confiabilidade vai ser de 95% e aqui eu preciso de uma margem de erro de 3% aqui vocês podem ver que nessa calculadora eu não consigo mudar eu só vou conseguir mudar quando eu começar a aumentar aqui o número de o tamanho da minha amostra aí eu posso fazer por aqui para chegar até meus 3% e lá nós vamos fazendo o cálculo aqui eu também posso fazer a mesma coisa colocar lá o meu número da minha população que é de mil a minha margem de erro que é de 3 e é meu nível de confiabilidade quantas pessoas eu vou precisar para fazer esse teste então na hora que eu faço esse estudo eu vejo que uma amostra de 965 vai me dar para fazer um estudo comparado a uma população de 10 mil então isso aqui é o tamanho da amostra que eu vou precisar colher para ter um resultado significativo na minha pesquisa claro que isso daqui para um projeto de pesquisa que você ainda vai encaminhar a um comitê de ética é interessante você coloca lá que tem intenção de trabalhar com uma amostra referente a 965 com um índice de confiabilidade de 95% e com a margem de erro de 3 e até para você saber o número de pessoas que você vai precisar trabalhar ou entrevistar durante essa pesquisa ou aplicar seu questionário então falar um pouquinho aqui das técnicas de coleta de dados então existem diversas aqui nós temos a questão da entrevista do questionário do formulário da observação das medidas de opinião e atitude dos testes escalas e equipamentos para teste então eu vou acabar falando um pouquinho mais sobre a entrevista e questionário e aqui vou dar destaque a alguns que eu acho que são importantes quando que eu uso a questão da observação a gente tem utilizado mais a observação nas pesquisas qualitativas porque são percepções subjetivas de quem está observando o fato então por isso muitas vezes a gente acaba não usando muito na qualitativa também porque depende de um referencial teórico para estar fazendo a sua utilização com relação a medidas de opinião e atitudes é muito comum a gente ver através dos censos da questão do Ibope do Datafolha principalmente sobre pesquisa de opinião sobre mercadorias ou alguma coisa assim ele é mais usado nas mídias propriamente dito a questão dos testes eu mostrei para vocês diversos estudos e por isso eu mostrei aqueles estudos porque naqueles estudos tem alguns testes que foram utilizados que já são validados e que podem ser replicados na hora que você for fazer o seu então existem alguns estudos tanto para você poder utilizar esses testes né então que já estão aí disponíveis para para a gente como também tem alguns que a gente faz alguns estudos que a gente faz de tradução e validação de questionários de outros países para aplicar aqui no Brasil então por isso é importante a gente conhecer essas ferramentas tá quem vai trabalhar com qualidade de vida existem testes específicos ou qualidade de vida no trabalho também existem testes já prontos que a gente não precisa estar criando um novo formulário para fazer a nossa pesquisa além disso quando a gente utiliza esses testes que já estão prontos a gente já tem alguma pessoa que aplicou então a gente tem a questão que a gente já pode comparar o resultado da aplicação desse teste às vezes aqui no Brasil e em outros países que foi utilizado o mesmo teste e a gente consegue ver quais são as diferenças nessa aplicação com relação às escalas eu vou falar um pouquinho da escala de Likert com vocês hoje mas essas escalas são muito importantes na hora que eu faço o meu instrumento de coleta de dados porque essas escalas permitem que a gente tabule os dados com uma maior facilidade e assim eu consiga fazer uma análise estatística melhor e a gente pode testar alguns equipamentos vou dar um exemplo por causa da Covid-19 existem vários que estão sendo testados um é da radioação ultravioleta para esterilização de máscaras outro que está sendo testado é a questão de ventiladores respiratórios que algumas universidades estão fazendo aqui no setor de ciências exatas junto com o curso de enfermagem está sendo desenvolvido um toter para medição da temperatura dos alunos então um dos equipamentos está sendo testado então precisa também ter um procedimento para ver se ele está funcionando adequadamente para que a gente possa utilizar quando houver o retorno das aulas presenciais vamos falar um pouquinho então das entrevistas a entrevista é o tipo mais comum de técnica de coleta de dados em pesquisa seus objetivos são atender aos propósitos da pesquisa auxiliar como roteiro na coleta de dados e ajudar a motivar o entrevistado então na pesquisa com entrevista a gente vai conversar com a pessoa eu já utilizei a entrevista em pesquisa eu acho importante dizer que existem perguntas que para nós pesquisadores são muito claras mas dependendo da população da qual a gente está entrevistando elas não são então por isso é importante a gente fazer um teste e de preferência com diferentes níveis educacionais de instrução porque tem perguntas que acabam mostrando que não são de fácil entendimento então às vezes a gente tem que repetir numa linguagem mais apropriada a população do nosso estudo e por isso que quando a gente aplica quando a gente faz a entrevista é importante porque a gente pode explicar às vezes o contexto aquela pessoa não entendeu naquela pergunta que às vezes foi mal formulada mas a gente precisa tomar cuidado além disso a gente tem a questão que ela pode ser estruturada ou sendo estruturada para estruturada a gente precisa fazer um questionário cuidadosamente planejado então pensar em todas as perguntas que a gente vai fazer sobre aquele determinado tema lembrar que essas perguntas podem ser abertas ou fechadas claro que as perguntas abertas elas demandam um pouco mais de tempo para o pesquisador fazer análises hoje como eu já tinha comentado não sei se eu já tinha comentado mas vou repetir a gente sabe que existem softwares que fazem análise dessas perguntas abertas então a gente pode estar passando nesse software para ele tentar quantificar quais são as repetições de palavras mais comuns um exemplo é Eramutec que é um software utilizado principalmente na pesquisa qualitativa então para quem está fazendo essa pesquisa provavelmente já ouviu falar disso mas e as perguntas fechadas elas possibilitam uma melhor análise dos dados principalmente quando a gente quer uma coisa mais quantitativa então quando eu faço essa minha entrevista estruturada eu tenho que pensar como que eu vou fazer análise desses dados e para isso eu preciso também pensar como deixar essa pergunta mais clara possível para que essa pessoa consiga responder de uma forma mais objetiva com relação a ser estruturada na verdade uma condução então eu tenho uma pergunta que ela é uma desencadeador e a partir dessa pergunta eu vou fazendo outras perguntas que vão desencadeando uma entrevista então ela eu não preciso estar extremamente baseado naquele naquele roteiro de entrevista então pode ser que durante a entrevista eu queira fazer alguma pergunta para complementação da resposta e por isso a gente chama de entrevista semestruturada qual é a vantagem qual é a desvantagem da entrevista a entrevista tem como vantagem a obtenção de dados em profundidade então porque você está entrevistando as pessoas se disponibilizam a responder de uma forma mais ampliada mas ela também tem um elevado nível também apresenta um elevado nível de adesão e uma possibilidade de auxílio ao entrevistado conforme eu já tinha comentado e além de uma flexibilidade então eu posso aplicar de acordo com as necessidades daquele meu entrevistado entretanto o que a gente percebe de desvantagem o tempo que a gente gasta e o recurso financeiro hoje a gente não está podendo fazer muita pesquisa de campo mas ela é muito utilizada nas pesquisas de campo uma entrevista normalmente demora de 20 a 30 minutos então as pessoas pararem seu trabalho ou as pessoas pararem o que estão fazendo para responder é um complicador então também tem a questão da motivação do entrevistado muitas vezes a gente vai fazer pesquisa em locais no qual são realizadas diversas pesquisas e acaba o entrevistado se desmotivando a fazer a responder então isso também é um complicador e também porque pode ter uma influência do entrevistador a gente pode direcionar a nossa entrevista então isso é uma questão da desvantagem aqui eu complemento que também numa pesquisa que a gente está desenvolvendo sobre qualidade vindo no trabalho eu tenho uma mestranda do profissional que vai fazer no seu ambiente de trabalho então a entrevista para nós não foi não pode ser aplicada porque ela pode fazer essa questão da influência do entrevistador porque ela faz parte da empresa ela tem um cargo que acaba constrangendo quem for responder então uma das estratégias que a gente utilizou é fazer um questionário autoaplicável que esse trabalhador possa fazer o depósito numa caixa de papelão desse questionário com o termo de consentimento livre esclarecido para que a gente e aí uma segunda pessoa que não faça parte da empresa separe vendo se ele autorizou ou não a publicação daqueles dados separe dessa ficha para que ela possa fazer a análise então às vezes a gente não pode utilizar por causa desses conflitos de interesse então a gente tem que fazer uma avaliação sobre quais são as vantagens e desvantagens de aplicar cada técnica de coleta de dados além disso a gente tem a questão dos questionários então ele tem uma estrutura que a gente deve verificar sempre com relação aos aspectos de extensão formato ordem das questões organização das suas partes instruções para preenchimento aqui vale destacar que a gente tem recebido muito pelas redes sociais hoje muitos questionários para a gente receber pelo Google Forms então é uma das estratégias que tem sido usadas durante a pandemia as pesquisas serem realizadas por meio do aplicativo Google Forms com o uso do questionário então ele tem que estar sendo pensado nisso é importante que a gente faça um pré-teste desse questionário porque é necessário realizar uma prova do questionário para evitar falhas na redação precisão questões desnecessárias constrangimento do participante a exaustão eu respondi alguns desses Google Forms e aí a gente percebe a questão da tradução então tem alguns questionários que estão sendo traduzidos do inglês para o português e a tradução não está bem feita então as perguntas não são não refletem as nossas situações aqui então nessas horas a gente tem que tomar cuidado principalmente quando a gente faz uma tradução sem uma adaptação transcultural por isso é importante a gente fazer essa questão da transculturidade para a gente ver se aquela pergunta é a mesma pergunta no outro país então isso tem causado um pouco de exaustão ou mesmo assim respostas que você não consegue dar e você é obrigado porque o Google Forms não vai passar para outra tela se você não responder aquela pergunta além disso a aplicação é importante saber como será aplicado eu tenho questionários que podem ser aplicados pessoalmente por telefone por e-mail whatsapp como eu comentei com vocês esses que a gente tem recebido do Google Forms são uma das maneiras que tem sido utilizadas agora na pandemia e pode ser que seja uma tendência até para o próximo semestre começo do semestre que vem para a gente não ter que se deslocar a campo principalmente para quem é da área da saúde que tem uma questão de risco de contágio a outra questão é quanto à apresentação gráfica eu comentei um pouquinho ali mas eu vou me ensinar aqui um pouquinho essa apresentação gráfica ela envolve o tipo de papel os caracteres de deaguração o espaçamento das questões os quadrinhos para assinalar e outros eles são importantes para facilitar não o preenchimento mas também as operações de codificação e tabulação a Karen que está aqui com a gente trabalha bastante com essa questão de questionário ela tem uma aula que eu gostei bastante eu falei para ela quando ela acordar ela tem que me chamar e aí ela mostra essa questão da codificação e tabulação dos dados então é muito importante a gente ter uma forma de quantificar aqui é uma escala uma escala de líquido e que as pessoas têm que assinalar se discordam concordam mais ou menos concordam não concordam completamente e tem que ter um espaço para que elas possam fazer as letras têm que estar legíveis de um tamanho adequado claro que aqui está pequeno porque é uma folha de A4 e aqui está numa tela de computador ou às vezes até numa tela celular então vocês não vão conseguir fazer a leitura das perguntas mas é importante na hora que a gente faça essa diagramação que a gente imprima e veja como que ficou no papel para que a gente possa ver se a gente consegue preencher para poder responder a essas perguntas além disso a apresentação do questionário deve sempre conter né como se deve preencher então é muito importante essa parte de instrução né o questionário ele precisa ser preenchido corretamente e para isso a gente precisa orientar o nosso participante então aqui é um questionário sobre qualidade de vida e ele começa dizendo nós estamos interessados em alguns dados sobre você e sua saúde responda por favor a todas as perguntas fazendo um ciclo número que melhor se aplica a você não há respostas certas ou erradas as informações a informação que você fornecer permanecerá estritamente confidencial então por isso é importante a gente ter uma mensagem clara para o participante para que ele entenda o que ele está fazendo então na hora de decidir entre questões abertas ou questões fechadas a gente tem que lembrar que as questões abertas permitem ao pesquisador conhecer mais respostas possíveis então eu tenho uma diversidade de respostas na hora que eu deixo ela aberta dá uma liberdade ao pesquisado então ao participante essas respostas são mais completas então elas são mais ricas em assunto mas são mais difíceis dão maior trabalho para codificar suas respostas já as questões fechadas são mais fáceis e rápidas de responder são mais fáceis de tabular facilitam o entendimento das questões escalas e escolhas e conduzem ao participante a certas respostas então aí vai depender do que você quer na sua pesquisa aqui só para a gente comentar sobre as perguntas que estarão nesse questionário então é importante a gente iniciar com perguntas emocionalmente neutras então na hora que eu começo meu questionário eu não vou fazer alguma vou fazer uma pergunta que não seja tão específica então eu vou perguntar qual a sua data de nascimento a data de hoje qual o seu sexo e assim por diante as perguntas mais delicadas a gente pode deixar para o meio do questionário ou para o meio da entrevista né você já se sentiu nervoso você está preocupado então lá pela pergunta 22, 23 a gente coloca para saber qual é a expectativa daquele 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 participante questões que dão mais saia justa por exemplo né principalmente as relacionadas as características pessoais e informações sexuais a gente tem como norte assim colocar no final do instrumento então é que nem aqui durante as últimas quatro semanas né sua enfermidade ou seu tratamento para afetar a sua vida sexual para pior é uma pergunta mais íntima então a gente deixa para o final lembre-se quando você for fazer uma entrevista a gente precisa de um lugar adequado para isso então uma sala né confortável que não esteja expondo ninguém então por isso para que a gente possa fazer esse tipo de pergunta tá cada que parece boba essa minha minha colocação mas eu já eu já fui de comitê de ética em pesquisa e já tive pessoas que queriam passar um projeto para falar sobre vida sexual no climatério e a entrevista ia acontecer no meio da rua então pense você ser abordada para perguntar se você estava no período da menopausa e como estava sua atividade sexual então por isso é muito importante né ter um local específico para esse tipo de coleta as entrevistas demandam isso tá os questionários a pessoa vai fazer vai fazer sozinha mas em compensação as entrevistas a gente precisa de um espaço específico para fazer essas perguntas tá para evitar o constrangimento do participante isso é um item importante quando a gente vai mandar a pesquisa para o comitê de ética tá então vocês já podem se tiver alguma pergunta desse fórum e for fazer uma entrevista é importante colocar que vai ser feita em algum espaço específico então você vai lá na instituição onde você vai fazer essa pesquisa e pergunta se tem alguma sala que você pode utilizar para realizar esse projeto além disso né cada questão ou grupo de questão e novas recomendações precisam de novas recomendações de preenchimento então eu comecei meu questionário fiz algumas perguntas agora eu vou começar uma nova etapa nesse questionário eu vou fazer as novas instruções para as seguintes perguntas por favor faça um círculo em volta do número entre 1 e 7 que melhor se aplica a você então aqui eu estou explicando como que ele vai responder a partir desse ponto tá como você se classificaria a sua saúde em geral durante a última semana de péssima hora não preciso me responder tá só para a gente ter uma noção de como a gente deveria fazer essa pergunta com relação a forma de questões se as questões forem em intervalo de tempo deixar claro ao paciente então como você classificaria a sua qualidade de vida em geral durante a última semana então eu tenho que deixar claro de quando que eu quero saber se eu não tenho que saber antes da doença depois da doença isso você pode perguntar mas você deixar claro na tua frase então para formar as questões de tanto da entrevista quanto do questionário nós precisamos ter clareza e sempre ter termos abstratos né que sejam objetivos que façam uma pergunta com clareza lembrar o pecado na simplicidade então a gente vai evitar termos termos e jagões poucas palavras né então frases curtas perguntas curtas para que as pessoas não se confundam na hora de responder lembrar da neutralidade então evitar palavras pesadas ou estereotipos então isso é importante estabelecer as unidades de tempo então do que você quer então né que nem ali a última pergunta foi com relação a qualidade de vida na última semana então deixar bem claro qual é o tempo do qual você está perguntando para que essa pessoa possa responder de uma forma clara bem com relação as escalas escolhas para medir as variáveis abstratas então elas são utilizadas as escalas de Likert que fornecem uma lista de questões que eles pedem o que estime o grau de resposta de cada resposta um número de ponto então normalmente aqui eu tenho um quadro né para essa escala que eu vou trabalhar ou com a concordância ou com a frequência ou com a importância ou com a probabilidade quando eu trabalho com a concordância eu vou estipular o valor de número normalmente eu começo com discordo um discordo totalmente um dois discordo três indeciso quatro concordo e cinco concordo totalmente com relação a frequência também a mesma coisa começo com um nunca dois raramente três ocasionalmente quatro frequentemente e cinco muita frequência na hora que eu valio a importância eu vou pôr um sem importância dois pouco importante três razoavelmente importante quatro importante e cinco muito importante com relação a probabilidade né um nunca é verdade dois usualmente não é verdade três ocasionalmente não é verdade quatro usualmente verdade cinco sempre verdade então para cada item dessas escalas a gente vai pôr uma pontuação que vai nos ajudar na hora da tabulação desses dados então eu tinha mostrado anteriormente aqui ó nessas questões então eu já tenho a pontuação então eu vou colocar essa pontuação e aí eu vou colocar o que que eu concordo né então no caso um discordo completamente o dois mais discordo do que concordo o três nem concordo nem discordo o quatro mais concordo do que discordo e concordo completamente e aí eu vou anotando as respostas né o participante vai anotando as respostas no final na hora de que eu for tabular eu vou pegar cada questionário desse e vou colocar quantos anotaram um quantos anotaram dois quantos anotaram três quatro cinco e com esse resultado é que eu vou trabalhar a minha análise de dados posteriormente além disso é importante que a gente trabalhe a consistência interna dessa escala que poderá ser testada estatisticamente usando o alfa de Compat que é menor que 70 e 80 e acima de 80 é excelente tá então pra isso a gente tem um cálculo estatístico que pode nos ajudar na consistência interna dessa escala nessas perguntas ok além disso na hora que eu for elaborar uma lista de montar meu instrumento eu vou ter que elaborar uma lista de variáveis preditoras com desfecho ou potencial confundidor vou ter que fazer a coleta de instrumentos já existentes então variáveis muitas vezes já foram validados testados buscar com palavras chaves a primeira versão deverá incluir mais questões sobre o tópico em estudo do instrumento do que o instrumento terá no final a revisão o autor deverá responder o questionário após os demais pesquisadores também deverão ler e responder o questionário então é importante que depois que eu crio todo esse questionário eu faço uma revisão desses itens e além disso eu posso eu mesmo como autora testar o questionário e pedir para colegas que vão fazer parte dessa pesquisa que eles também respondam esse questionário para eles verem a dificuldade ou a facilidade que eles encontraram e assim através dessa revisão eu vou fazendo as adaptações para que eu tenha um instrumento mais condizente com a prática diária além disso é importante abreviar os instrumentos de estudos então imaginar como será a análise e a publicação dos resultados para não colocar informações necessárias então na hora que eu estou fazendo o questionário ou o roteiro de entrevista eu tenho que pensar qual é o resultado que eu quero chegar e qual esse resultado será publicado se eu vou usar essa análise quantitativa quais são os tipos de teste como eu já havia comentado então é muito importante a gente fazer esse tipo de análise além disso é necessário realizar um pré-teste fazer um teste de piloto no meu mestrado eu trabalhei com um questionário que era na verdade num roteiro de entrevista com questões abertas e fechadas que falava do modelo de crenças em saúde e para isso foi feito um pré-teste para ver se aquelas perguntas conseguiriam responder as minhas indagações da pesquisa então isso é importante porque ele ajuda a refinar e medir a duração da aplicação do instrumento e também para esclarecer alguns pontos que às vezes não ficaram claros como era baseado num modelo teórico eu precisava esclarecer algumas dúvidas dos participantes porque a gente percebeu que o questionário não dava as respostas que queria além do pré-teste a gente também pode fazer uma avaliação por juízes e expertise então como que nós fazemos nós criamos um questionário e desse questionário a gente encaminha para pessoas que já utilizaram aquele modelo teórico por exemplo no caso o questionário que eu fiz eu escolhi juízes e expertise na área de saúde trabalhadora em risco biológico e que tivesse usado o modelo de crenças de saúde e mandei para que eles pudessem fazer uma avaliação e dizer o que eles achavam daquele roteiro de entrevista para poder fazer a aplicação essa é uma outra forma da gente fazer também a questão do teste então a gente pode fazer uma avaliação por juízes expertise que são pessoas da nossa área de conhecimento ou que utilizam o mesmo referencial teórico do que nós além disso quando a gente faz esse questionário a gente vai fazer sua validação então a gente tem que buscar quais são os critérios para validar aquele dicionário para que outras pessoas possam fazer a sua aplicação bem nós chegamos ao fim da aula de hoje no qual a gente trabalhou a questão da definição e conceituação da pesquisa quantitativa os tipos de abordagem quantitativa população e amostra os tipos de amostras as técnicas de coleta de dados que é a questão do questionário e entrevista falamos um pouco sobre as escalas e escolas e montando o instrumento de pesquisa a Alessandra Bussador fez uma pergunta agora é isso? é obrigatório fazer a revisão sistemática quando iremos fazer pesquisa quantitativa ou depende da área de estudo olha a revisão sistemática é uma pesquisa ela é uma pesquisa de alta evidência científica então se você fizer só a revisão sistemática com a meta-análise já é uma baita pesquisa então não precisa fazer mais de uma você escolhe você pode fazer uma revisão sistemática que ela já pode ser sua tese de doutorado por exemplo se você procurar tese de doutorado você vai ver tem uma professora nossa vocês vão ter uma aula sobre revisão sistemática com uma outra professora mas a Marinelli Joaquim Meier orienta esse tipo de pesquisa e é uma pesquisa bem importante você pode fazer para pesquisa quantitativa você precisa de uma fundamentação teórica você pode fazer uma revisão de literatura ou uma revisão integrativa sobre aquele tema que também pode compor a sua fundamentação teórica no seu projeto de pesquisa mas isso vai depender do seu programa de pós-graduação na enfermagem a gente utiliza esse método científico bem quadradinho então na enfermagem precisa ter introdução objetivo método de pesquisa revisão de literatura aí vem resultado discussão conclusões considerações finais se tiver matriz de recomendação mas aí depende um pouco do programa de pós-graduação A Andrea está perguntando numa pesquisa quantitativa exploratória poderíamos investigar por exemplo a relação de números de casos de covid e o tipo de sangue dos infectados poderia é uma possibilidade para ver se existe alguma relação se o grupo sanguíneo para complicações por exemplo é uma questão que pode sim ser pesquisada dá para verificar se já não tem algum estudo falando sobre isso então pesquisar se não tem um preprint já em bases internacionais claro que assim eu trouxe aqui as do Cielo em português até para facilitar a nossa conversa mas a gente pode fazer uma pesquisa mais apurada para ver se existe já alguma pesquisa nesse caso é o Adélio quanto ao estudo de casos quando é um caso fica tranquilo porém se for em mais de um caso quantos teriam que ser para ter uma representatividade adequada aí eu vou ter que ver o que tipo de doença que é Adélio então assim se for uma doença que é uma doença prevalente na população então eu vou ter que avaliar quantos casos qual é a taxa de incidência dessa doença qual é a taxa de prevalência dessa doença se é uma doença rara aí eu posso fazer com duas ou três agora se for uma doença que eu já tenho uma prevalência aí eu tenho que ver um quantitativo então aí vamos dar um exemplo sei claro que eu não consigo ver um exemplo bem facinho para a gente falar mas vamos pensar numa doença a gente tinha uma que era uma necrose do osso do metacarpo que dava um trabalhador né e é uma doença da utopedia lá e é uma doença rara então ela acontece de cinco a cada cinco casos a cada dez mil trabalhadores aí para isso eu teria que fazer uma amostragem olha então em Curitiba quantos casos a gente encontrou nesse período de dez anos por exemplo ah tem vinte casos então esses vinte casos eu vou fazer uma descrição porque não tem um número quantitativo muito elevado então por isso é muito importante nessas horas a gente trabalhar um pouco com taxa né qual que é a taxa de incidência e prevalência na população em geral a Laís está perguntando professor uma dúvida no caso uma pesquisa experimental em laboratório quantifico certas moléculas para para poder dizer qual é o nutriente que existe num determinado fruto isso é uma pesquisa descritiva vai depender do teu cálculo nesse caso você vai depender do que você está fazendo de estatística você vai descrever o que você está fazendo se você se não tem muitos estudos por isso é muito importante fazer essa descrição até porque as pessoas poderem replicar em outros cenários principalmente quando a gente fala em nutriente determinado fruto porque também tem uma questão de ambiente né eu acredito nisso tá eu estou falando assim como pesquisadora como observadora não sou da área mas a gente tem uma questão de solo de sol né de variação sazional então uma pesquisa descritiva sobre isso sim mas você está fazendo um experimento então você está fazendo uma parte quantitativa ela pode ser uma experimental descritiva analítica por exemplo se você usar cálculos analíticos dentro da pesquisa então isso é uma questão interessante um estudo não exclui o outro claro não dá para misturar algumas coisas mas hoje a gente acaba tendo várias pesquisas dentro de uma aquilo que eu mostrei para vocês nos outros estudos tanto um estudo que é ensaio clínico randomizado duplo cego né ou tem pesquisa experimental descritiva analítica então eu posso ter mais de um para classificar tá Alessandra qual critério eu escolho se for fazer uma pesquisa bibliográfica versus sistemática tenho dúvidas nisso então Alessandra a tua dúvida tem que ser com o teu orientador vou ser bem sincera porque assim se você for fazer uma pesquisa sistemática ela já é uma pesquisa acabou tá normalmente uma revisão sistemática é uma tese doutorada isso que eu comentei agora anteriormente vocês vão ter uma aula específica sobre revisão sistemática eu acho bem interessante e eu vi no programa de vocês vale a pena vocês estarem vendo porque a pesquisa bibliográfica é mais uma revisão de literatura você vai apontar alguns temas relacionados ao que você quer e vai descrever aquilo com a literatura atual mas a revisão sistemática ela tem um método próprio de busca de de descritores que você vai precisar de consultas que você vai fazer de base de dados que você vai pesquisar então na hora na sistemática ela abre um leque assim quase todas as bases de dados que a gente tem mundial você vai ter que buscar para você poder fazer essa pesquisa tá então eu eu não sei se a Alessandra eu sugiro que você veja essa questão até com orientador né o que que vocês querem fazer como pesquisa porque para a graduação na graduação no mestrado a gente faz a revisão no máximo uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa de revisão integrativa que ela é mais simples e dá para fazer um período de tempo mais curto agora para fazer uma revisão sistemática que precisa fazer a meta análise muitas vezes a gente precisa de um período mais amplo então por isso que é importante é muito comum fazer um doutorado porque a gente tem quatro anos para fazer esse tipo de pesquisa tá a Olga está perguntando posso dizer que o estudo é descritivo e prospectivo ou o estudo é descritivo ou é prospectivo não pode pode dizer que ele é descritivo e prospectivo tá isso não interfere a gente tenta colocar menos menos palavras tá mas nesse caso você está dizendo que você vai descrever uma população durante o segmento é para o futuro então isso é importante porque aquela pesquisa que eu comentei da minha tese de doutorado eu fiz um estudo descritivo retrospectivo porque eu analisei as fichas de notificação de acidente de trabalho com material biológico de 2007 a 2014 em todo o Brasil por isso que deu aquele quantitativo muito alto então no meu estudo era um estudo descritivo analítico retrospectivo de base populacional e aí esse era o nome do método que eu fui utilizando o Adélio está pedindo para mim se for melhor os estudos randomizados Adélio esse estudo randomizado eu vou a gente começou a falar daquela história da hidroxicloroquina da cloroquina da Lancet e eu vou ver se eu encontro algum estudo desses para a gente começar nossa próxima aula talvez eu deixe um pouco mais claro mas os estudos randomizados eles têm que ter populações semelhantes e ter grupos como o caso controle um grupo controle e um grupo intervenção para que a gente possa fazer a comparação mas eu trago ele melhor na próxima aula então com um slide mais claro e explico um pouquinho mais os passo a passo porque eu entendi que ficou é isso que você está perguntando que eu coloque mais um passo a passo como se fosse uma receitinha de bolo para fazer esse tipo de estudo a Olga pergunta como descrever um estudo como descritivo é correto escrever um estudo como descritivo é correto escrever um estudo como descritivo descrever a promoção estudada de caráter prospectivo a coleta de dados começou após a promoção do comitê de ética e corte transversal foi estabelecido um tempo pré-determinado para a coleta de dados sim, está perfeito às vezes aqui as pessoas colocam com abordagem quantitativa ou abordagem qualitativa dá para complementar claro que se você vai fazer esse que é um estudo de corte transversal eu talvez não colocaria o descritivo porque na corte transversal você já vai descrever isso mas pode sim colocar está correto não está a gente pega pelo excesso e não pelo menos ficou pensando o Ricardo Neto também observou isso ficou pensando como pode aplicar essas pesquisas na área da engenharia nossa, a área da engenharia é rica nesse tipo de pesquisa principalmente quando a gente faz teste de materiais então a gente pode utilizar questionários para avaliar se aquele material tem eficácia ou não eu não sei qual é a sua área de atuação mas eu trabalho muito com o pessoal da engenharia de segurança do trabalho e na hora que a gente trabalha com a engenharia de segurança do trabalho a gente faz algumas pesquisas que podem ser testadas no Covid apareceu bastante principalmente com a questão do protetor facial mas a gente tem outras pesquisas que podem ser pensadas na sua área o Adélio está perguntando onde encontra o trabalho sobre margem de erro e confiabilidade então Adélio nesse livro que eu usei para a aula de hoje vocês encontram Marconi e Lacatos fala aqui eu também tenho outros vou pegar tem alguns está verdade esse daqui para quem quer uma coisa rápida para ler foi uma professora da enfermagem que fez mas eu acho ele assim é o Beabá é a metodologia da pesquisa de saúde para iniciantes então para quem não for da saúde mas pode fazer uma consulta é um livrinho que a gente usa muito para trabalho de conclusão de curso mas ele é bem basiquinho e ajuda na hora da gente fazer algumas situações outro livro que eu usei na aula foi esse daqui que é um dos autores que a gente usa bastante na nossa enfermagem que é o Antônio Carlos Gil que trabalha com métodos e técnicas de pesquisa social mas dá para aplicar nas diversas áreas tá eu também uso muito porque aí eu trabalho com a questão da epidemiologia mas aí eu acabei não focando muito na nossa aula porque fugiu um pouquinho pensando que tem outros cursos que é esse de epidemiologia clínica e tem um que foi lançado recentemente que também que é nosso lá da nossa área que foi feito pelos professores após graduação do curso de enfermagem que é o de metodologia de pesquisa separado da enfermagem e saúde mas que pode ser adaptado os métodos de pesquisa eles podem ser adaptados para todas as áreas eu não vejo o problema da gente estar fazendo numa área ou outra tá então nesses livros você pode encontrar alguma coisa sobre isso Adélio a Bruna está perguntando quando o questionário já é validado eu preciso fazer pré-teste não Bruna porque aí ele já foi validado você pode usar tranquilamente eu acho que a gente acaba ganhando um tempo na pesquisa principalmente quando a gente tem que fazer uma coleca muito grande no número de amostras acho que vale bastante a pena a Bruna perguntando quais as vantagens da entrevista em relação ao questionário a entrevista você pode responder as dúvidas do seu entrevistado essa é uma das questões é uma das vantagens em relação ao questionário porque às vezes as questões eles ficam em dúvida eu naquele estudo que eu comentei que a gente fez no hospital Angelina Cano a gente trabalhou com médicos enfermeiros técnicos de enfermagem auxiliares de cozinha copeiros então assim no questionário você percebia uma dificuldade deles de compreensão nas perguntas então por isso é importante a gente na entrevista isso daí a gente consegue resolver aí vai depender do que o que pode gerar a escolha de uma escala diferente da liquid para um questionário vai depender do que você quer encontrar a gente usa liquid porque é mais comum mas existem diversos que você pode estar utilizando vai depender do resultado que você quer então quando eu uso a Carla está perguntando quando eu utilizo o questionário já validado porém utilizo perguntas diferentes do instrumento o processo de validação deve ocorrer da mesma forma você vai fazer uma adaptação do questionário então para isso você tem que pedir autorização do autor daquele questionário que validou e tem que ver se não vai precisar fazer essa validação vai depender do quanto você vai mexer naquele questionário que você utilizou existe uma forma de quantificar a validação deste questionário existe um tipo de pesquisa chamado tradução e validação do conhecimento transcultural do questionário então veja nessas pesquisas que vai ter lá como que a gente faz para quantificar a validação é assim era bem comum na enfermagem foi feito bastantes estudos isso e eu tive vou contar um que foi agora recente a minha primeira mestrada da minha primeira orientação de mestrado a aluna fez uma tradução uma validação de um questionário e tem várias etapas a ser seguidas na última etapa ela encontrou uma pessoa que estava fazendo o mesmo estudo que ela na última avaliação então assim ela já tinha coletado feito uma baita pesquisa de um ano e aí nesse final ela teve que desistir da pesquisa porque essa pesquisa já estava sendo feita por outra pesquisadora é importante a gente falar dessa questão da validação de questionário ou da tradução e validação ou adaptação cultural que às vezes quando a gente pede permissão para fazer essa validação aqui no Brasil os autores de fora não nos comunicam gente só para vocês saberem o que está preparado para a nossa próxima aula a utilização de dados disponíveis então como que a gente vai fazer usar essas bases de dados secundários vou falar um pouquinho com vocês vou trabalhar essa questão de variáveis a questão de análise e a questão da análise de dados quantitativos aí eu trago como eu comentei a questão desse artigo da Lancet para a gente fazer uma discussão eu acho que vale a pena até porque foi um artigo publicado que foi retirado então para a gente ver como é importante a gente fazer uma pesquisa com bastante método com bastante rigor científico para que a gente possa fazer uma publicação bem importante tá e trago essa questão do estudo do ensaio clínico randomizado passo a passo do Adélio eu acredito que é o Adélio e o Leandro Moreira como que ele pode estar pensando em aplicar eu vou tentar ver se eu encontro algum estudo da engenharia mas Leonardo se você puder passar que tipo de engenharia você é porque existem diversas aí eu posso tentar ver se eu encontro algum material que eu já possa estar mostrando para você como você pode aplicar essa pesquisa mas todas as pesquisas que eu falei aqui todos esses estudos a gente pode tentar adaptando para as engenharias vai depender do público que você está usando se você está usando se for um experimento você vai fazer experimental e vai publicar como experimental mas se for uma pesquisa que envolve seres humanos que você quer saber a percepção da pessoa que vai utilizar o que você está fabricando essas pesquisas também podem ser feitas através desses métodos que eu expliquei aqui hoje a última pergunta aqui que foi passada foi da Alessandra em que caso aplicar a revisão sistemática ou a revisão bibliográfica vai depender do seu tempo Alessandra se você tiver tempo para fazer uma revisão sistemática pode fazer pode começar agora uma revisão bibliográfica a gente acaba utilizando mais para dar fundamentação teórica num projeto de pesquisa ou na prova do mestrado no próprio mestrado ou doutorado agora a revisão sistemática aquilo que eu já comentei ela é uma tese de doutorado se você for pesquisar a maioria dessas revisões levam de quatro anos porque são buscas muito grandes claro que existe algumas buscas acontecendo de forma mais rápida que foi aquele artigo que eu trouxe da revisão sistemática referente ao COVID mas são pessoas que trabalham com isso que tem acesso ao banco de dados dessas revistas e conseguiram fazer a seleção então aí fica até mais fácil para elas fazerem o desenvolvimento desse tipo de pesquisa mas não é simples assim eu lembro que eu vi o diretor da Cochrane logo que deu essa questão da máscara caseira ou não num jornal da noite aí da da Globo e ele comentando que ele não tinha nenhuma revisão sistemática sobre isso e para você ver ela foi publicada recentemente então o que aconteceu os pesquisadores que trabalham com revisão sistemática foram atrás e fizeram você pode ir pesquisar um pouco mais então na Cochrane e também tem a JBI que trabalha com essas revisões sistemáticas que a gente tem utilizado para saber como pesquisar aqui ó tem as referências para quem quiser né mas vai ficar disponível a apresentação gente agradeço a atenção de vocês pessoal para esse final da disciplina para esse finalzinho dessa aula eu vou deixar alguns avisos tá eu estou sempre acompanhando os e-mails e os chats e eu sei que vocês estão ansiosos com a falta de informação ou com a falta de informação sobre avaliação tá eu compreendo isso e nós não colocamos nada ainda para vocês porque o processo de avaliação depende de outras equipes a gente depende da equipe do SIGA certo e a gente precisa organizar esse processo a equipe de monitoras está trabalhando para que esse processo de avaliação seja feito preferencialmente sem erros para isso a gente precisa conversar com outras equipes tá além disso é a gente está pedindo que vocês confiem no nosso trabalho a gente vai colocar avisos com antecedência tá nada vai ser feito de última hora nós vamos dar tempo suficiente para vocês escreverem esse projeto de pesquisa nós vamos dar direcionamento para o seu orientador ou professor responsável fazer a correção avaliação do seu projeto de pesquisa além disso certo é para que isso ocorra a gente precisa do aceite do orientador tá mas é isso daí nós vamos falar pessoalmente com cada aluno se o processo do aceite do orientador está tudo correto no SIGA nós não vamos te contatar mas se a gente vê que faltou alguma informação nós vamos procurar você com um e-mail direcionado só para você tá bom então nós estamos averiguando cada caso de aluno tá fiquem tranquilos se você não receber nenhum e-mail em relação a aceite do orientador é porque tá tudo certo podem ficar tranquilos tá novamente eu peço paciência e compreensão essa disciplina tá com mais de 500 alunos somos uma equipe pequena e a gente realmente tem dedicado esforços para que todo o processo tanto administrativo quanto da avaliação e transmissão flua devidamente para vocês tá bom então eu entendo que a gente fica nervoso com a falta de informação mas se a gente não liberar essas informações é porque a gente tá trabalhando para que chegue mais tranquilamente para vocês tá bom muito obrigado tá e a gente agradeço a compreensão de vocês certo espero o feedback de vocês no Padlet e espero vocês semana que vem aqui às 9 horas no nosso bate-horário professora mais uma vez muito obrigada até semana que vem obrigada Kali até tchau 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 Legenda Adriana Zanotto